Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais professorais do que eu e você. Sempre, né? Sempre. Eu já estou acostumado. É muito difícil trazer alguém menos inteligente do que a gente. É sempre daqui para mais, porque a gente fica nesse porão, cara. A gente não sai para a rua. Hoje, fez sol, por exemplo. Você não sabe se fez sol. Eu não sei. Eu não sei se fez sol. Eu estava aqui. Eu estou aqui há anos. Eu já virei parte do navio, como diz o Jack Sparrow. Exatamente. Mas antes de falar com o Haddad, como que o pessoal desse chat participa da conversa? É isso aí, galera. Já está fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabazão para ajudar a gente, né? E aí, aproveitando para falar que tem promoção lá da loja, as camisetas da loja estão em promoção. Então, você entra lá, se inscreve no canal, dá uma passadinha na loja, vem uma camiseta. Exato. E aí, senta e assistiu que o bate-papo de hoje vai ser super legal. Tem o show do Vilela também. No domingo. No domingo. Já vejam, hein? Tem link na descrição. Está o link na descrição aqui. Vamos embora? Bora lá. Então, Haddad, muito prazer em estar aqui. E antes que você pense, a gente vai começar a conversar. Não, 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 não. Tem que pagar um pedágio aqui, que é o seguinte. Eu peço presentes, presentes inúteis. Tem uma coisa que você quer se livrar, que você trouxe para cá, para colocar no meu cenário? Cara, eu vou te dar um presente inútil muito legal. Um voto impresso. Como assim? Isso era um voto impresso na época que não tinha a urna eletrônica. Cara, eu não lembro. Isso aqui, se vai ser útil ou não, eu não sei. Pode ser inútil, mas pode ser útil, que é o meu último livro. Esse é presente útil, seu livro, terceiro excluído. Esse é meu último livro, de antropologia filosófica. E esse é o voto impresso, que é a coisa mais inútil. Como que era? Você recebia um papel? Você recebia uma cédula, ia com uma caneta na cabine, dobrava. E a partir de quando ele vira eletrônico? Ah, faz tempo. Faz tempo, tem uns 20 anos. Ah, já tem tanto tempo? Ah, é. Começou a mudar, deve ter bastante tempo já. Olha só aqui, temos um quadrinho. Vai ficar bonito aqui no cenário. E esse livro fala sobre o que que você falou? Antropologia dialética. Antropologia dialética é uma coisa complicada. É, por isso que eu estou falando, que talvez você ache nojo. É, o que que seria uma antropologia dialética? Na verdade, tem uma tradição na antropologia que chama antropologia filosófica. Tá. E, na minha opinião, eu nunca vi um antropólogo assim usar a dialética como eu gostaria que ela fosse utilizada na antropologia. E aí é um exercício filosófico de antropologia dialética. Entendi. Quer dizer, eu acho que entendi. Você entendeu, Lênia? Traduz aí pra gente. O que é antropologia dialética? É... Antropologia. O que é antropologia? É o estudo? É os papo lá dos malucos lá e dos caras lá. Cara, ele pegou... É, o papo lá dos malucos lá e... É bem disso que eu falo ali. É mais ou menos isso, né? Qual que é a tua formação, Haddad? O que você queria ser quando crescesse? Nasceu onde? Como que é? Vamos pegar lá de trás. Cara, lá atrás, bem atrás, eu queria ser dono de escola. Dono de escola? Eu queria ter uma escola. Eu não usava a ideia de dono, né? Diretor. Eu era muito moleque, assim, mas eu queria ter uma escola. Eu queria mandar numa escola. Eu queria... Era coisa que eu gostava. É, louco, né? Por quê? Por causa dos seus pais? Cara, eu não sei. A minha mãe era normalista, mas ela nunca exerceu. Ela só deu aula particular por pouquíssimo tempo. O meu pai nunca frequentou a escola. Meu pai era agricultor no Líbano. Com 24 anos, pegou um navio, 60 dias de viagem. Nossa! Veio pro interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha chamada Ushua, perto de São José do Rio Preto. E aí veio pra capital onde ele conhecia minha mãe. Minha mãe é brasileira. Meu pai é libanês. Se casaram, minha mãe nunca mais exerceu magistério. Sempre se dedicou à filantropia. E o meu pai é o comércio. O comércio de tecidos. Depois nós tivemos uma construtora juntos. Sempre trabalhei junto com meu pai, até me tornar... Até fazer carreira acadêmica. De novinho você já ajudava seu pai, assim? A gente abriu... Porque meu pai teve muitos altos e baixos, como muitos comerciantes, né? Quando eu tinha 17 anos, meu pai tava na maior baixa. Tinha perdido todo o patrimônio e tal. E aí nós abrimos uma loja juntos, na 25 de março, quando eu entrei na faculdade de Direito. Ah, é? É. Aí, enquanto eu estudava, fiz Direito, mestrado em Economia, doutorado em Filosofia. A gente ia tocando os negócios da família. Pequenos negócios, nada expressivo. Uma loja de tecido, depois uma pequena construtora. E aí eu me tornei professor da universidade no ano que meu pai teve um derrame e não podia mais trabalhar. Caramba! Aí teve que tomar uma decisão. Aí eu vendi a empresa dele, botei o dinheiro na conta da minha mãe e fui fazer carreira acadêmica. E depois apareceu a oportunidade de entrar na vida pública. Pouco tempo depois. Mas como o professor já tava satisfeito, falou, é isso mesmo que eu nasci pra fazer? Eu queria fazer carreira acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu falava, né? Queria ter uma escola, né? É, queria ser ter uma escola. E eu sempre gostei muito de estudar. O lugar que eu mais me sinto à vontade é numa biblioteca. Uma coisa que eu me... É uma coisa que eu sinto falta, né? Da gente ir até a biblioteca, foliar ali. É muito bom. E aí passei num concurso da USP e três anos depois eu fui convidado pro primeiro cargo comissionado, que a gente chama, o cargo de confiança. Sim. Na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, na gestão da Marta. Mas você tinha alguma coisa acadêmica? Você era líder de algum... Você tinha esse lado político na escola também? Na faculdade eu fui presidente do centro acadêmico, 11 de agosto. Ah, então você tinha essa preocupação já um pouco... Ah, não. Eu sempre gostei de... Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei. Você viveu a época da ditadura ou você era muito novo ainda? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro muito, porque eu peguei o fim da ditadura. Eu peguei na faculdade o último governo ditatorial. Quem foi? Que foi o governo do João Figueiredo. O gás você não pegou? Não. Finalzinho? Eu nasci em 63, então eu peguei a ditadura inteira. É. Nasci em 63. Mas assim, eu me dei conta da ditadura, acordei para a ditadura no ensino médio. Até o ensino fundamental eu nem sabia o que era aquilo direito. Até porque eu fiz o ensino fundamental numa escola muito Caxias, assim, sabe? Caxias nos dois sentidos da palavra. É mesmo? De milico, assim. Certinho. Então, 7 de setembro, a gente fazia desfile, tocava na fanfarra, andava de bicicleta. Entendi. Bandeira e tal. Era muito, assim, pró-regime. Os diretores da minha escola eram muito pró-regime. Então, eu não me dei conta no ensino fundamental. No médio, aí eu mudei de escola, porque não tinha médio. E aí eu saquei que estava numa confusão grande. Mas daí na faculdade, aí é outro papo, né? Ainda mais na São Francisco, que é faculdade de Direito. Aí o bicho pegou mesmo. Aí eu me engajei na luta contra a ditadura. Mas estava muito fraco já ou ainda tinha gente... Você ficava com medo do que você falava, podia dar rolo? Não, não. Isso não. A gente era vigiado. Eu tenho ficha no DOPS, essas coisas eu tenho. Mas é uma palhaçada. Os caras já estavam... Estavam meio que já ruindo. É. Mas acontece assim, teve um episódio de violência mesmo que eu lembro, quando a emenda das diretas foi derrotada em 84, dia 25 de abril. Ela foi derrotada no Congresso Nacional. Aí ali parecia que o pau ia comer. É mesmo. Porque o povo saiu para a rua e estava peda-dia. Não, pô. E aí a cavalaria foi para cima da gente. Foi uma confusão lá na Praça da Sé. E no dia seguinte também teve bomba de gás na frente da faculdade. Foi o momento mais tenso que eu vivi. Nada comparável ao que a geração anterior viveu, que aí era... É, meu pai me conta umas coisas. Não, aí é... Na escola eu não sabia quem era o cara que ia te dedurar. Não, aí é porão, tortura. Eu não vivi essa fase. Eu vivi a distensão, né? O momento... E o momento mais, sim, mais violento que eu vi foi o momento da derrota das diretas. Que o povo ameaçou radicalizar e a polícia veio... Deu para cima. Isso foi antes do Direta Já? Foi na derrota da emenda. Teve aquele movimento todo... No final da campanha. Aquele todo mundo... Aquela... Super movimento. Exatamente. E aí vem o 25 de abril que derrota a emenda. Putz... O dia da derrota foi um dia... Banho de água fria em cima daquilo lá. Aí o dia da derrota foi um dia muito tenso. E aí organizaram aquilo que foi conhecido, aquela dissidência do regime militar que se aliou à oposição para eleger no colégio eleitoral o Tancredo Neves. Entendi. Já não era mais ele... Era o Tancredo e Maluf, né? Era o Tancredo e Maluf. Isso. Exatamente. E aquilo foi um arranjo, mais ou menos, para não deixar... Ah, foi. Não, aquilo foi um... Para, tipo... Um conchavo, assim. Um conchavo. E aí ele não assume, né? Ele morre... E aí ele morre de véspera. Exato. A doeste na véspera não toma posse. Aquilo foi muito comovente, né? Foi 14 de março que ele fica doente. E 21 de abril, um pouco mais de um mês depois, ele vem a falecer e o Sarney se torna o primeiro presidente civil do pós-regime militar. Exato. Exato. E aí você falou que a sua entrada na política, então, se dá como? A minha entrada na política se dá na faculdade. Na faculdade mesmo. Mas aí é política estudantil. Tá. No governo, eu entro em 2001 quando a Marta é eleita prefeita de São Paulo. Aí o João Sayade, que é o secretário de Finanças dela, que tinha sido, inclusive, ministro do Sarney. Esse que a gente... Ministro do Planejamento do Sarney. Ele me convida pra ser o braço direito dele. Você se conheceu de onde? Eu me conhecia... Ele tinha lido meus trabalhos acadêmicos. Ah, tá. Minha tese de doutorado e tal. E ele já era um grande nome, né? Tinha sido ministro, era um professor titular da Faculdade de Economia. Nos tornamos grandes amigos e ele me convidou pra assumir a secretaria adjunta, vamos dizer assim, né? De Finanças. De Finanças. Arrumar a casa. Arrumar a casa. O que vocês encontraram? É que é um período pós-Pita, né? Ah, foi pós-Pita? Nossa, um desastre. Foi o primeiro governo pós-Pita, né? O Maluf pita e daí vem a Marta. Se ele for mal, não votem mais em Maluf. Nunca mais se elegeu. Mas foi um período difícil da prefeitura, muito difícil. E a Marta foi uma grande prefeita, eu acho que tinha uma grande equipe. E a gente fez um trabalho de saneamento já muito importante. Depois eu, como prefeito, acabei de sanear as finanças da cidade. Hoje a cidade pode ser considerada uma cidade rica, São Paulo. Porque é uma cidade que tem um orçamento elevadíssimo e muito dinheiro em caixa. Por causa de um trabalho que eu fiz de renegociação da dívida da cidade com a União. Isso é muito complicado para a gente entender como funciona essa dívida do município, do Estado com a União. O dinheiro vai e volta. Na verdade não é isso. É fácil. É que na verdade a dívida da cidade não era com a União. Era com o mercado. Por quê? Porque a cidade começou a gastar mais do que arrecadava e começou a se dividir. Começou a pegar dinheiro emprestado. Na época podia. Podia? Podia. Hoje você pode pegar dinheiro emprestado, mas os limites legais são tão restritos que não dá problema. Entendi. Não tinha limites legais. Foi tomando, tomando, tomando. Uma hora a cidade ia quebrar. Aí a União assumiu a dívida da cidade. Então não é uma... Originalmente não era uma dívida com a União. Ah, entendi. Ela se tornou. Só que aí o contrato foi muito mal feito pelo Pita. E quem corrigiu esse contrato fui eu como prefeito. De juros, de forma de pagamento, era ruim? Era péssimo. O indexador do contrato era ridículo. Era absurdo. Entendi. Só que a lei impedia a revisão. E aí eu como prefeito assumi a tarefa de, não apenas de trocar o indexador, mas fazê-lo retroagir a época da assinatura do contrato. Entendi. Aí a dívida desabou. Aí conseguiu... Aí eu coacionei a dívida. Era de quanto na época? Quando eu assumi era de 80, quando eu saí era de 30. Bilhões de reais. Bilhões? É, tudo bilhão. Minha, muita grana. Mas então a gente está falando da Marta até você como prefeito. Estamos falando de um espaço de tempo aí. É, teve a... Porque depois da Marta teve dois mandatos, Serra e Kassab. Tá. E aí... Depois vem. Mas nesse meio tempo o que você faz? Acaba o mandato da Marta? Não, não. Eu saio da Marta, vou para Brasília. Primeiro... Ministro. Primeiro assessorar o ministro do Planejamento. Tá. Seis meses depois eu sou convidado para assumir uma espécie de... Uma espécie de vice-ministro, chama-se secretário executivo. É o número dois do Ministério. Da Educação. Ah, da Educação, tá. Então eu saí do Planejamento e fui para a Educação para ser o número dois. É que tem mais a ver contigo, né? Do que Planejamento. Não tem ou não? É que eu entrei na vida pública pela economia. Eu entrei pela economia. Mas você queria mirar mais para o... Não, eu adoro... Você gosta também? Não, eu gosto de arrumar. Eu sou bom em arrumar as contas, sobretudo quando estão desarrumadas. Passar minhas contas então, desarrumar. Eu arrumo bem. Mas eu não queria ficar na área econômica o tempo todo. Eu queria fazer alguma coisa de concreto, assim, na ponta. E aí eu fui ser o número dois da Educação. Um ano depois eu assumo o Ministério e fico sete anos como ministro. Quem que era o número um na Educação? Na minha época era o Tarso Genro. Ele que me convida para ser o número dois. E um ano depois ele deixa o Ministério para assumir a presidência do PT. E aí eu fico de 2005 a 2012 como ministro. E aí eu saio para concorrer à eleição de 2012 e me torno prefeito de 2013 a 2016. E essa época de ministro, o que você viu? Como que você encontrou o país? A parte da Educação? Era Educação. E agora está tendo tanto problema com o MEC e tal. Mas sabe qual que é o problema? O MEC não era um ministério interessante quando eu cheguei. Não? Não, porque tinha um orçamento pequeno. Só tinha problema, não tinha solução para nada. Era um ministério muito acanhado. Só para eu ter uma ideia, só para te dar ordem de grandeza. Quando eu assumi o ministério, o orçamento era de cerca de 20 bilhões. Quando eu deixei o ministério, era de 100 bilhões. Nesse meio tempo, tudo que você conhece de educação foi feito nesse período. De 2004 a 2000. Vamos lá. Tudo. ProUni. Fiesse Enfiador. O Novo Enem. Sisu. Fundeb. Piso Nacional do Magistério. Universidade Aberta do Brasil. Institutos Federais. Reforma do Sistema Aéreos. Pronatec. Ciência em Fronteira. Tudo que você imaginar foi feito nesse período. E por que você saiu? Porque eu vim concorrer à Prefeitura de São Paulo depois de oito anos de ministério. Sete como ministro e um como secretário executivo. O que é importante, né? Mas tem uma hora que você tem que saber o momento de sair, né? É. Ah, eu acho. Você deixa encaminhado e ir para outra pessoa tocar. Não, teve muita coisa importante lá no MEC. Que até hoje, nem o Bolsonaro conseguiu destruir tudo que nós fizemos. E olha que na cultura ele conseguiu, no meio ambiente ele conseguiu, na ciência e tecnologia ele conseguiu, nas relações exteriores ele conseguiu e no MEC ele conseguiu parcialmente, mas não conseguiu. O Fundeb está aí, o ProUni está aí, o Piso Nacional do Magistério está aí, as coisas estão aí. As coisas que o Instituto Federal está aí. Então, as coisas que nós fizemos naquele período, elas estão de pé, sofrendo com corte de verbas, com toda a desgrameira que o Bolsonaro representa. Mas estão aí, né? E a resistência, na minha opinião, está aí, viu? Uma moçada legal, porque teve políticas afirmativas, cotas sociais e raciais para a universidade. Então, a universidade hoje é muito mais plural, tem muita mulher, tem muito negro, tem indígena, tem... Cara, mudou a cara da universidade nesse período. E isso foi muito em função dos governos progressistas, né? Que bateram o pé de que... Mas tem aquele papo ainda que se gasta muito com a universidade e pouco em relação ao... Era assim, quando eu assumi, só precisa ter uma ideia, se gastava 10 vezes mais com estudante de educação superior do que com estudante de educação básica. Que é absurdo, né? Que é absurdo. Isso caiu para perto de 3. Quando eu deixei o Ministério, já estava em menos de 4. Por quê? Porque a gente aumentou, conforme eu te falei, de 20 para 100, mas reforçamos muito a educação básica. Então, o número de 10 caiu para menos de 4 já no meu período. O que está se aproximando do que é no mundo desenvolvido? Porque na educação superior tem uma coisa que não tem na básica, que é o investimento em ciência. Então, o investimento em ciência... E é caro. Que é caro, pô. E precisa, porque o Brasil não é uma potência mundial de ciência, embora esteja em 13º lugar em produção científica, mas ele é uma potência regional ali. O Brasil responde por 50% da produção científica. Vendo de fora, não sei se eu estou certo, mas parece que a gente prepara o pessoal e perde ele depois, porque ele vai para fora. Não é isso que acontece? Hoje, sim. Nunca foi assim. O Brasil... Por que está acontecendo isso? Ah, cara. É de chance. Não tem dinheiro para ciência no Brasil. Cortaram 75, 80% do orçamento da ciência. Então, o cara, pô, o cara vai para um laboratório na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O cara está... O cientista... Então, a gente gasta dinheiro com esse cara. Mas nunca aconteceu, Vilá, lá. Nunca aconteceu. Fuga de cérebro no Brasil era caso muito raro e num determinado montante é bom. Você precisa ter brasileiros no exterior, porque você monta a rede de relacionamento. Então, você... Desculpa. Você perder... Você perder 5%... É natural. É bom. Não é? É bom. Tem um cara lá fazendo uma pesquisa... Tem um brasileiro mandando para cá... Troca de ideia. Isso é bom. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje não é bom. É catastrófico. Porque quem pode está saindo. Aí não dá, né? Exato, né? Porque o cara tem uma chance melhor de ganhar mais, de fazer o... Terminar o estudo que ele quer. Não, está tudo errado. Nós estamos perdendo muita gente. Muita gente boa. Muita gente competente. Imagino que sim, né? Em todas as áreas eu vejo muita gente indo para fora, porque não tem como crescer. Aqui mesmo. Não é só na ciência, né? Não, não. Eu não estou nem falando da ciência. É o que você falou. Tem engenheiros indo para fora. Tem médicos indo para fora. Todo mundo. Vai para Portugal. Vai para... Portugal está cheio de brasileiros. É, exatamente. E como que a gente muda isso? Olha, eu estou com muita fé nesse ano, né, cara? Eu estou... Você está otimista? Olha, eu... Você viu o que aconteceu? Quando foi o assassinato? A gente estava conversando aqui antes, né? Antes, ontem, né? Você não está com medo disso escalar até o dia da votação? Porque é muito preocupante, né? Olha, aconteceu... A gente pensou que pudesse escalar em 2018 e quase escalou, né? É, teve para... Ah, teve lá o... Aquele mestre de capoeira, né? Que foi assassinado na Bahia. Sim. Acho que foi uma facada, né? E agora essa loucura. O cara comemorando aniversário com a família, com os filhos, com a mulher. O cara entra lá. Ele vai no lugar do cara. Não é o cara estava na rua. Não. Ele parou lá primeiro para provocar o cara. E aí o cara reagiu. Pô, estou com a minha família e tal. Verbalmente, né? Exato. Aí o cara vai armado lá e... Assassino. Ia matar todo mundo, né? Falou que ia matar todo mundo. Era um guarda civil, né? Ele teve alguma... Alguma chance ali de reagir, mas não... Ninguém acredita que no seu aniversário vai acontecer uma coisa daquela, né? Ninguém está preparado para aquilo, né? É uma tragédia enorme. E essa polarização, você acha que só vai aumentar ou a gente está... Cara, o Bolsonaro precisa parar de falar besteira, o que é quase impossível, né? No caso dele, né? Ele falou alguma coisa sobre o ocorrido? Ele falou hoje, né? Que assim mesmo, que o cara provocou também. Ah, ele falou? Ele deu um desconto para o assassino, né? Então, quando você dá um desconto para o assassino... Você estimula. Isso acontece. É difícil, né? O presidente da república, né? Então, assim, infelizmente nós estamos... Na presidência da república, nós temos uma pessoa que tem uma visão de mundo em que isso é normal. E como foi para você estar disputando com ele naquele momento? Te passa pela cabeça o que aconteceria se... Não, eu conheci o Bolsonaro e sabia que ia ser uma tragédia. Eu disse isso várias vezes para jornalista, para amigo. Eu falei, vai ser uma tragédia. Mas você falava em todos os sentidos? Você falava sobre escala... É que eu conheci o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa perturbada. É uma pessoa, assim, com sérios problemas psicológicos. Mas muito graves. E uma pessoa com um viés, assim... De criminoso mesmo. Uma pessoa que não dá valor à vida. Não tem empatia. Explodiu uma bomba no exército para garantir melhores recursos. Para o soldo. É uma pessoa muito... Foi expulso do exército. Quer dizer, daí você tira a base. Com 33 anos de idade. Foi expulso do exército. O Bolsonaro, só para você ter uma ideia, ele chegava... Como deputado, ele chegava terça-noite. Batia o cartão terça-noite. Ficava à quarta. Batia o cartão. Quinta de manhã, batia o cartão. E embora. Então, não dava 48 horas de trabalho. Nunca apresentou um projeto. Nunca presidiu uma comissão. Nunca relatou um projeto de lei. Mas aí ele chega à presidência e tudo muda. E... Não. Aí o que acontece em 18 é uma coisa que também a história está registrando aos poucos. Sim. O Lula liderava as pesquisas como lidera hoje, né? Exatamente no mesmo patamar. No começo. 39%, 40%, 38%. E aí o Lula é retirado da disputa por decisão da Justiça Eleitoral, que entendeu que a condenação dele impedia ele de disputar. Ele estava preso na época ainda, não estava? Ele estava preso. Outra coisa ilegal. Ele não podia estar preso. E mesmo assim, vocês colocaram ele na chapa? Colocamos ele na chapa. E recorremos às Nações Unidas para que as Nações Unidas denunciassem a violação de direitos dele concorrer à eleição. Eu era vice na chapa, eu não era o candidato a presidente. Ah, é verdade. Eu era candidato a vice. E antes que a eleição acontecesse, as Nações Unidas expediram uma liminar dizendo que as autoridades brasileiras têm que deixar o Lula disputar. E a Justiça brasileira se recusou a acatar. E aí eu assumi a cabeça de chapa nessa condição. Depois de quanto tempo de campanha? Não, eu assumi faltando 30 dias para a eleição. Eu assumi a cabeça de chapa, acho que a data é 11 de setembro. Você acha que isso também ajudou a não dar tempo tanto de fazer uma campanha em cima do seu nome? Tudo que pôde ser feito para nos atrapalhar foi feito. Entraram com o processo contra mim, está tudo arquivado, mas na véspera da eleição vazaram a delação do Palocci faltando uma semana para a eleição, uma delação que não deu em nada. Prenderam o Lula, impediram a... Bom, esse carnaval todo que a gente conhece. Quer dizer, para dar no Bolsonaro, muita coisa aconteceu. Exatamente. Para o Bolsonaro chegar à presidência. Teve todo aquele movimento antipetismo também, que estava muito forte e tudo mais. Exato. Mas eu acho que aos poucos a história vai sendo contada. Está até numa velocidade superior à que eu imaginava. Você imaginou que ia demorar muito mais tempo para... Tinha dias que eu acordava e falava, pô, vai demorar. Isso aqui vai ser um inverno longo, entendeu? Mas aconteceu o hacker de Araraquara, que descobriu aquela troca de mensagens do Moro com o Dallagnol. Então foi ficando explícito que aquilo era uma conspiração para o Moro fazer carreira política às custas da liberdade do Lula, né? Então ali foi um lance de oportunismo que teve a cumplicidade de muita gente que não gostava do PT. Falei, bom, já que ele está fazendo o serviço sujo para a gente, vamos deixar ele fazer. Então muita gente lavou as mãos, né? Como o Pilatos. Lava as mãos e deixa a turma... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E te passou na cabeça, durante a pandemia, falando assim, se eu tivesse lá, seria diferente? Ah, meu, eu penso todo dia nisso, né? Porque... Imagina o quanto de morte que poderia ter sido evitado, né? Cara, eu, assim, nas poucas semanas que eu tive, eu tive três semanas de primeiro turno e três semanas de segundo. Então a minha campanha durou seis semanas. Cara, eu... Cara, eu dei meu coração, eu dei minha alma para aquilo, porque eu sabia que ia ser um tremendo desastre uma vitória do Bolsonaro. Mas, enfim, eram tantas forças conspirando a favor dele, que, enfim, eu me senti ali um Don Quixote, muitas vezes, lutando contra forças medonhas, assim, né? E... Mas, enfim, eu estava... Eu, hoje, eu sabia a época e hoje eu acho que muita gente sabe que eu estava do lado certo da história, eu estava do lado da verdade. Paguei um preço elevadíssimo por isso, na vida pessoal. Vida pessoal também? Ah, claro, desorganiza tudo, né? Porque você começa a ser perseguido também. Quantidade de ações judiciais, você tem que arrumar advogado, aí as portas se fecham para você. Eu dava muita consultoria, dava palestras, as portas vão se fechando. Você vai ficando sem... Mas, sobram os verdadeiros amigos, né? Sobram os caras que te conhecem, te respeitam. Você chegou a se ver numa hora falando assim, pô, para onde eu vou que estão fechando o porte? Aconteceu isso mesmo? Ah, pô, aconteceu. Quando? Logo depois da eleição? Eu acho que depois das duas eleições, 16, que eu tentei a reeleição e não tinha clima, porque o impeachment da Dilma estava acontecendo durante o processo eleitoral. Exato, né? E 18, nesses dois momentos, você não vê luz no fim do túnel, né? Você fala, estou num túnel aqui e não sei se tem saída, né? Então, eu me vi nessa situação, mas eu nunca perdi a fé. Eu falei, pô... Como está a pesquisa agora para o governo? Você sabe? Aqui para o Estado? Eu tenho aqui umas informações aqui da última pesquisa do Datafolha. Como está? O Haddad está liderando com 34% e aí o atual governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio Freitas, eles estão empatados com 13%. 13%? 13%. E o Haddad 34%. Tá. Tá bem. Então, vamos voltar no tempo, então, para a tua primeira prefeitura. Como que foi essa experiência? Ah, cara, eu acho que São Paulo deu uma mudada muito legal. É, hoje, cara, dá pena andar por São Paulo do como ela está largada, assim. Não, São Paulo, assim, eu acho que até... Bom, como o PT estava na Berlinda, era muito difícil fazer campanha, muito difícil as pessoas valorizarem. Mas eu acho que não erro em dizer que eu fui o prefeito mais premiado da história da cidade. Eu devo ter mais de 10, 12 prêmios internacionais. Na área de urbanismo, com o plano diretor. Na área de finanças, eu fui o primeiro prefeito que conseguiu o grau de investimento para a cidade, justamente por causa da renegociação da dívida. Na área de mobilidade urbana, por causa de corredor de ônibus, bilhete mensal, passe livre, transporte noturno, ciclovia, redução de velocidade, redução das mortes, prêmio de mobilidade, prêmio de direitos humanos. A cidade ganhou selo da Rainbow Cities por criar um ambiente amigável para a comunidade LGBT. Enfim, passaria aqui a noite falando só do reconhecimento no Bloomberg Philanthropist Gay, o título de melhor prefeito da América Latina. Então, eu acho que a gente fez um trabalho de mudar o conceito de cidade. Como a pessoa passa a olhar para a cidade. Como que era visto antes? Acho que era... É, sabe... O que privilegiava o carro individual? É, na verdade, era uma cidade privada. Era uma cidade privada de si própria, sabe? Porque, assim, era da casa, carro, escritório, carro... O cara não... Ele não vivia a cidade. Uma Paulista Aberta, por exemplo. Que, aliás, me deu um prêmio nacional aqui. Paulista Aberta... Se você for para os países desenvolvidos... Na cidade, você tem as ramblas, você tem os lugares onde... É um lugar de convivência. Onde as pessoas vão se encontrar. Exato, exato. Onde uma banda vai lá tocar, um cara tocar flauta, outro tocar sax. Exato, também, a possibilidade dela ficar fechada permanentemente. Sim. Não dá, né? O que a gente fez foi transformar a cidade num laboratório de boas práticas. Cara, e lá e lá, São Paulo, cosmopolita como é, não tinha transporte na madrugada. Da meia-noite às cinco da manhã, não tinha. Agora, ônibus tem. Tem? Quando eu vou assistir jogo lá no Itaquera, a gente tem que correr lá... Não, o metrô, estou falando. O metrô, não. Mas eu estou falando da prefeitura. É, porque metrô é... Metrô é estadual. É, essa confusão, às vezes, que atrapalha. Segurança também. Mas eu fui o primeiro prefeito que botou ônibus de madrugada na cidade de São Paulo. Que é o mínimo, né? Pô, você tem porteiro, enfermeiro, médico, você tem garçom, você tem um sã de gente trabalhando. Claro, claro. Que ficava até às cinco da manhã para voltar para casa. Então, eu estou falando de coisas que foram feitas que mudaram a percepção do paulistano sobre a sociedade. Eu acho que hoje o paulistano valoriza muito mais aquilo que foi feito seis anos atrás do que na época que estava sendo feita. Na época, eu lembro que as pesquisas eram muito ruins em relação ao governo. Não, e a pancadaria nas rádios. A prefeitura, né? Não, a pancadaria nas rádios contra a ciclovia, contra a redução de velocidade. O que aconteceu com a ciclovia que bateram tanto? Era porque ela foi imposta, ela foi colocada da noite para o dia. O que aconteceu, Certo? Cara, eu prometi... Porque ninguém é contra a bicicleta, mas eu lembro todo a celeuma que foi. Era porque tinha problema de grana. Hoje a ciclovia da Paulista entraram com uma ação para me impedir de fazer a ciclovia no canteiro central da Vina Paulista. Entraram com outra ação. Com caldificativa. Pressa, falta de planejamento. Inventavam, perderam todas. Só que o trabalho que dá, responder a cada ação... Ah, sim, sim. Aí, Paulista aberta, outra ação judicial. Aí, redução de velocidade, outra ação judicial. E assim ia. A ação judicial atrás da ação judicial. Quem que faz isso? Isso, a Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, era um período de estresse muito grande. Para fazer qualquer coisa. Entre 2013 e 2016, 2013 que começam as manifestações de junho. Aquelas grandes manifestações. Vem para a rua. Até o ano do impeachment, que foi 2016, pegou todo o meu mandato. E era muito estresse. Porque era a Jovem Pan dando porrada, era a Bandeirantes dando porrada, era a Rede Globo dando porrada. O dia inteiro. Falando mal daquilo que hoje eles próprios elogiam. Mas não dão... O braço a torcer. Não dão o braço a torcer e não reconhecem nem a autoria. Mas teve algum erro na implantação da ciclofaixa? Ah, eu acho que não. Estão todas aí. O Dória prometeu rever tudo, reviu o quê? Estão tudo aí. Aliás, o Dória ficou um ano na prefeitura e puxou o carro. Exato. Então, foi um período anômalo da vida política brasileira. Estava no meio do furacão. Você não conseguia nem explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Por quê? Porque virou uma coisa de... E eu era, vamos dizer, o alvo. Porque assim, depois do Lula e da Dilma, o prefeito de São Paulo, a cara do PT era o Fernando Haddad. Então, vamos aprontar com o Fernando Haddad. Então, era impossível vencer naquelas condições, naquele cenário. Eu acho. É engraçado que a gente faz a pesquisa de avaliação de governo hoje... Mudou? Não, dá o dobro, o triplo de aprovação do que era. É por isso que história é estudada sempre com um distanciamento, né? Porque quando você está perto, você não consegue entender o que está acontecendo. Acho que dobrou a aprovação do governo de 2016 para cá. Ah, é? Ah. E aí vem o Dória, né? Que vence no primeiro mandato. Não, e acho que o que aconteceu depois também, acho que o Dória e o atual prefeito, acho que botaram tudo a perder, né? Hoje, a moça que nos assessora foi comprar qualquer coisa ali no centro de São Paulo e foi quase convidada a se retirar por um policial. Como assim? Porque as lojas estavam fechando por causa de assalto, roubo, saque. As lojas, hoje, na Praça da Sé, estavam sendo saqueadas. Caramba! Por causa dessas ações que eles fizeram na Cracolândia. Eles dispersaram o crime pela cidade. Acabaram com um programa meu chamado de Braços Abertos, que acolhia essas pessoas em hotéis baratos, dando tratamento e frente de trabalho. Era teto de tratamento e trabalho. Acabaram com esse programa e começaram a jogar bomba, achando que isso ia resolver. Resultado... Esse é um problema que eu não sei como resolver também, da Cracolândia, né? Ah, mas o braço está aberto. Que já tentaram várias coisas e... Não, mas é que você não pode descontinuar o que está dando certo, né? A gente tem um número grande de... Usuários. De usuários, concentrado no local, que é lá perto da Luz, né? Isso. Até teve problema agora na Santa Ifigênia, porque foram para lá e teve enfrentamento e tal. Eles ficam... Aquele fluxo fica... Como que você... Qual que é a estratégia para isso? Então, a nossa política era a seguinte. Eu chamei o maior especialista, que é um neurocientista de Harvard, chamado Karl Hart. Pancada não vai resolver porque o cara é o iniciado. É mais forte do que a vontade dele. Exato. Então, qual era a indicação? Primeiro, eles têm uma máxima, que é o Housing First. Casa Primeiro. Como assim? Housing, Casa... Mas o que seria isso? Esse cara precisa de teto. Ah, tá. Ficar na rua é a pior coisa para ele. Você não vai recuperar o cara na rua. Entendi. Então, tem que dar um teto. O que nós fizemos? Alugamos hotéis que estavam tomados pela criminalidade. Alugamos para a prefeitura. Tá. Lá naquela região mesmo. Naquela região, um pouco distante e tal. Para alojar aquelas pessoas. Depois, nós referenciamos cada uma delas a um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas. Então, a pessoa tinha um compromisso de, a partir do teto, frequentar um CAPS. Em terceiro lugar, nós abrimos frentes de trabalho que eles poderiam realizar. Trabalho de varreção, de jardinagem, de limpeza. Uma série de coisas que ele podia se dedicar cinco horas por semana no começo do tratamento. Isso dava certo? Dá. É mesmo? Eu varri rua com esses caras do lado. Nós todos uniformizados. Eu fui varrer rua com eles. Para mostrar para eles o caminho de superação. E a adesão... Eles se sentem até melhor fazendo alguma coisa útil. E lá, tem matéria na jornal Folha de São Paulo dando conta que dois terços dos beneficiários do programa reduziram o consumo de droga. E 40... E para sair? E 40% dos roubos e furtos da região caíram dados do Infocrim. Mas e para tratar esse cara, para ele controlar esse vício? Então, ele tinha que ir num CAPS. Ele começa a trabalhar, começa a ter um acompanhamento... Um tratamento médico, psiquiátrico... Psiquiátrico. Mas sem internação. Sim. A não ser nos casos... Mas voluntariamente ele não vai. Ele era forçado ou não? Ou ele vai voluntário? Não, ele estava no programa. Estava no programa. Ele aderiu ao programa. Estava no hotel, ele teria que ter esse acompanhamento. Ele tinha uma casa, mas ele tinha que ter o acompanhamento e ele tinha que começar a trabalhar. E ele ganhava por hora trabalhada. Ele não ganhava por mês. Por hora trabalhada. Então, o cara vai... Segundo esse especialista chamado Calhart, a pessoa vai se reorganizando a partir de um pé de apoio. Sim. Começou alguma coisa. Começa alguma coisa. Então, ele não vai ficar abstemio. Abstemio. Ele vai reduzindo o consumo. Vai enxergando o mundo de novo. Aí ele vai lembrar que tem uma filha. Vai lembrar que tem uma esposa. Vai lembrar que tem uma mãe. Ele começa psicologicamente a se recolocar no mundo. e vai restabelecendo conexões sociais que vão, ao final, tirá-lo dessa situação. O Calhart dizia o seguinte. Haddad, não tem obsessão com abstinência. Não tem a obsessão do cara não consumir nada. Não existe esse cenário. Não, existe esse cenário. Mas isso não pode ser o objetivo do programa inicial. Você tem que se fixar no processo. Tem que ter alguns degraus anteriores a esse. Você tem que se fixar no processo. Por isso que chama programa de redução de danos. Se fixa no processo. O processo é que é a mágica. Porque aí o cara vai se levantar. O cara vai se levantar. A gente está no extremo aqui. Exato. Não dá para sair de um extremo para o outro onde ele não se droga e é integrado. Então, quando você tenta ir de um extremo para o outro, é o quê? A internação compulsória. Isso. Que, em alguns casos, é correto pelo seguinte. Esse cara pode estar colocando em risco a vida dele próprio ou a vida de outras pessoas. Aí tem que internar. Mas quando você vai de um extremo para outro na base da internação compulsória, o que os dados sugerem é que você vai ter 90% de reincidência quando ele sair depois de seis meses. Você vai limpar o cara por seis meses, ele vai sair. Mas como ele não viveu o processo, ele vai reincidir. Entendi. Isso é o que a literatura especializada diz. Por isso que o Calhá dizia, se fixa no processo. É o processo que é mágico. Não é a radicalidade de arrancar o cara. Agora, isso aí não concorria com o outro. A pessoa fala, aí as comunidades terapêuticas. Pô, se o cara quiser ir para uma comunidade terapêutica, ótimo, entendeu? Na verdade, eu acho que você não pode ter preconceito. Você tem que testar as fórmulas e ver. Às vezes, uma pessoa se adapta a uma coisa, não se adapta a outra. É verdade que a religião, às vezes, tira a pessoa do vício? É verdade. E a gente vai proibir o cara? O sorte, a religião... Então, vamos testar. Vamos testar tudo, entendeu? Com certeza. O que mais que você acha que a gente regrediu, que você vê daquela época para cá, na parte da cidade? Eu acho que é investimento. Você não vê obra pública. Você não vê mais. Você não vê projeto na cidade. O que é da prefeitura e o que é do governo de obra pública? Metrô é governo. Metrô é governo. E obra pública marginal? Não, aí você tem corredores de ônibus, que é obra pública. Ciclovias é obra pública. Céus é obra pública. Hospitais é obra pública. Por exemplo, eu comecei três hospitais, entreguei dois e daí terminaram o terceiro. Alguém mais... Parou? Não, ninguém mais ouviu falar de construir hospital. Hospitais dia, eu entreguei 21. O que começou depois? Upa, eu comecei 12 e entreguei 3. As nove que eu comecei foram entregues. Não tem um plano de obras. Não tem um plano de... Não tem. Cidade hoje está... Você não consegue enxergar um plano, né? Entendi. Então, onde é que está a presença da prefeitura? Você não enxerga a prefeitura. E olha, são seis anos. E muita grana encaixa. Você fala, não, a prefeitura está quebrada. A prefeitura é credora. Ah, é? A prefeitura de São Paulo, pela primeira vez, talvez em meio século, é credora. Tem dinheiro, né? É credora. Não é que tem dinheiro. Está emprestando. É credora. Está emprestando para banco. Quando você deposita um dinheiro no banco e não mexe, você está emprestando para o banco. Entendi. Concorda? Claro. É isso que está acontecendo hoje. Boa. A prefeitura de São Paulo hoje empresta dinheiro para banco. Exato. E o governo? Como está o Estado de São Paulo? Porque o Estado de São Paulo sempre foi dominado pelo PSDB. Há muito tempo, né? Faz 28 anos. E aí? Como quebrar esse... Eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que deu uma cansada, viu? A percepção que eu tenho é que tem um cansaço. Ao que se deve, você acha, de tanto tempo de domínio do PSDB? A máquina do Estado é muito forte. É. Tem uma condescendência da imprensa com os tucanos. Tem uma simbiose da imprensa com os tucanos. É um amor, assim. Impressionante. Eles se adoram. Só falam bem um do outro. Faz vista grossa. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nem cobertura. Pega o jornal de hoje e vê se tem alguma notícia sobre o governo do Estado. Pega em 28 anos. Não tem nada. Ninguém acompanha nada. Ninguém investiga nada. Absurdos acontecendo. Imagina na pandemia. Vilaela, na pandemia, tinha um cara que tinha que ser seu aliado. Que era o empregador, concorda? Claro. Pô, o cara é empregador. Vem uma pandemia, você não quer que ele mande todo mundo embora. Ele é um aliado teu. Você precisa se aproximar dele, né? É. O que o Dória faz? Aumenta impostos. Durante a pandemia. Causou uma revolta no empresariado do pequeno micro. Eu falei para ele, falei para o Rodrigo aqui também, que meu IPVA desse ano... Cara, absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. Como assim, cara? Está aumentando. Ah, mas o preço do carro aumentou. Aumentou porque está faltando peça. Agora eu vou pagar a conta? É. Essa coisa do aumento artificial do preço do carro, ele foi na veia. Exato. Aumentou 30% o IPVA. No caso do ICMS, foi aumento de alíquota. Putz. Não foi aumento da base de cálculo, foi aumento da alíquota. E do quê? De aviões e helicópteros? Não. Foi de leite, de medicamento, de material de construção. Pô, cara. No meio de uma pandemia. Exato, cara. Então, eu acho que esses caras meteram os pés pelas mãos. E é o doido lá de cima, em vez de comprar a vacina, desdenha dos laboratórios, desdenha da ciência, não compra a vacina e corta o auxílio emergencial antes de imunizar a população. Esse mesmo auxílio que está correndo para dar agora, às vésperas da eleição. Então, meu, o Brasil não está arrumado. Essa que é a verdade. Nós não estamos num momento bonito. Mas e esse alinhamento Estado, Prefeitura e Governo Federal? Então, isso é uma coisa que... Eu estou com grande esperança, assim, se o Lula e eu ganharmos a eleição, eu acho que nós temos condição de tirar o atraso em pouco tempo. Porque São Paulo responde por 30% do PIB. 30%? 30% do PIB brasileiro. Então, se você tiver um alinhamento de ações rápidas, combate à fome, retomada de construção de moradia, tem 100 mil pessoas em situação de rua só no Estado de São Paulo, se você fizer uma coisa a jogo rápido, eu acho que você dá um... E um choque... Tem dinheiro para isso? Tem. E um choque... Pô, eu estou te falando. Só a Prefeitura de São Paulo tem dinheiro para brincar. E o Estado está bem também. Porque o Estado aumentou o imposto. Então, tem dinheiro. O Rodrigo fica assinando convênio com o prefeito o dia inteiro. Significa o que é isso? Ele vai cooptando os prefeitos para apoiá-lo para... E o convênio do quê? De tudo que você puder imaginar. Sonha uma coisa e vai lá e assina. Se vai realizar ou não, ninguém sabe, né? Mas, às vésperas da eleição, a quantidade de convênios assinados é uma tremenda loucura. É isso que você falou da máquina do Estado? A máquina é forte. E eles usam bem. E não são questionados, né? A imprensa não fez nenhuma cobertura sobre isso. Deixa rolar. Como que a gente faz para quebrar esse sistema de manutenção do poder? Cara, o Brasil... São 522 anos que esse sistema funciona assim, né? O Brasil... O Brasil tem uma coisa genética nesse país. Que é querer encabrestar as pessoas. Querer domesticar as pessoas. No que sentido? No sentido assim, ninguém pode botar a cabeça para fora. O trabalhador tem que baixar a cabeça. A mulher tem que baixar a cabeça. O preto tem que baixar a cabeça. Aqui é cabeça baixa. Enquanto o mundo já descobriu que uma nação desenvolvida é todo mundo de cabeça erguida. Não é cabeça erguida. É gente. Cabeça erguida. Então, o Brasil não saiu ainda de uma mentalidade colonial. Não saiu ainda. Então, aqui é o país da cabeça baixa. O preto, o pobre, o trabalhador, a mulher tem que baixar a cabeça. Porque se você, você é considerado um rebelde se você andar com a cabeça erguida. Quando você bota um preto na universidade, um filho de um pedreiro na universidade, um dia um cara me contou uma história linda. Ele falou, Adade, graças ao ProUni, eu queria te agradecer. Eu sou filho de pedreiro e hoje eu sou engenheiro. E aí, como eu vi muitas histórias dessas, eu cumprimentei, mas não cumprimentei entusiasticamente. Porque eu já ouvi muito isso. Ele falou, mas uma coisa você não sabe a meu respeito, Adade. O meu pai pedreiro se formou junto comigo. Porra. Cara, eu fiquei emocionado. Emocionou. Era um teatro. O teatro veio abaixo quando ele falou disso. Isso aí incomoda certas pessoas. Pô, mas o filho do pedreiro é meu engenheiro, vai concorrer com o meu? Pô, porque começou a sentar pobre e rico um do lado do outro. Mas os dois com nota no Enem. Então, qual que é? Ah, o preto e o branco. Qual que é? Não pode sentar junto? Então, nós temos... Mas você acha mesmo que isso incomodou? Porque eu acho que isso foi tão legal. Não, eu não acho. Eu recebi centenas de denúncias dos pobres e pretos entrando no ProUni e sofrendo preconceito. Denúncias e denúncias de preconceito, que não queriam os bolsistas lá. Os cotistas das universidades públicas é a mesma coisa. Cara, quando a gente entender que uma mulher de cabeça erguida, que um pobre de cabeça erguida, isso é que constrói uma nação. É isso que faz o cara acreditar que o filho dele pode ir mais longe do que ele. A cada geração você tem progresso, você tem desenvolvimento. Mas aqui incomoda. Mas não tem um problema também da gente ir... Ah, como é que esse aeroporto virou rodoviária? Quantas vezes? Ah, agora eu tenho que pegar a FGTS pra empregada doméstica? Porra, mas até pra empregada doméstica tem que pagar a FGTS? Tem, cara. Ah, sim. Tem idiota. Pois é, mas olha a sua mentalidade ali. Mas não é uma minoria isso? Não é. Bom, olha aí o Bolsonaro, cara. 30% de intenção de voto. Mas você não acha também que um pouco é essa... O lance do brasileiro sempre é tirar a responsabilidade dele e jogar em cima de um líder? A gente não é muito populista e acha que alguém tem que... Não é muita violência, Vila Lá. Alguém tem que liderar a gente e não tem muito isso? Tem, acho que tem. A gente fica procurando sempre endeusar alguém, não tem um pouco disso? Mas isso é parte do jogo do cabreço. Que acontece com o Lula, acontece um pouco com o Bolsonaro, sabe? De pegar essas figuras e não é só na mão deles que tá a decisão, tá na nossa mão também. Por isso que essa parte de erguer a cabeça também faz parte também. Por isso que faz diferença entre um democrata e um autoritário, né? Sabe, o Lula é um cara que veio da base sindical, do ABC. Construiu um sindicato, construiu a CUT, construiu o PT, disputou eleições, nunca questionou o resultado, cumprimentou o vencedor, desejou sorte. Cara, sabe jogar o jogo. O Lula tem cabeça de torcedor de futebol, sabia? Ele vê a eleição como uma espécie de campeonato. Pô, eu sou do Corinthians, os PSDB é do Palmeiras. Eu vou ganhar do Palmeiras. Mas acabou o campeonato, quem levanta a taça? Quem fez mais gol. É assim que ele vê. Ele vê a democracia... Agora, começou a... Assim, vai comprar o juiz? Aí já muda de figura. Vai comprar o Bandeirinha? Por isso que o Moro caiu em desgraça com o Lula? Por causa disso, pô. É o juiz. O cara não tá lá pra torcer pra um time. Torcer pra um lado. E o Moro torcia pra um lado. Isso que indignou todos nós. Porque o Moro não podia fazer o que fez. Não podia usar o poder dele, a caneta dele, pra fazer política. Tem prova, condena. Não tem, absorve, pô. Bom, tudo isso pra dizer que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é enorme. Do ponto de vista institucional. De como cada um vê o jogo político. Isso sim, mas são duas figuras fortes e que levam pessoas nessa coisa de ver como messias, como gente que guia. Eu acho que, no caso do Lula, os dois têm carisma. É, exatamente. Isso é verdade. Estou falando. Os dois têm carisma. É diferente de você, por exemplo, ou dos outros candidatos que estão ao governo de estado. Se for eleito, não é uma coisa que o pessoal vai falar, ah, não, confio plenamente nesse cara e fecha os olhos. Parece que o Lula e o Bolsonaro, o pessoal, não, confio neles e, calma, você também faz parte desse processo depois. Ou o Lula ganhando. Eu acho que a adesão cega, que é o que você está falando, eu não sei medir quanto de adesão cega tem. Agora, eu vejo, assim, os petistas em geral são muito críticos aos governos do PT. Não pensa você que é fácil ser governo. Mas eu não vejo mea culpa de ninguém, assim, da esquerda em relação ao que foi feito do PT e aonde chegou o PT. Mas sabe o que atrapalhou? Eu até te entendo. Entendo a tua pergunta. Alguém fala, não, erramos mesmo. Ninguém fala que errou. É verdade. Eu acredito que é o seguinte, o que embaralhou tudo foi o comportamento de Curitiba, da Força-Tarefa e da 13ª Vara. Ali a coisa degringolou. Porque se tivessem feito uma operação para pegar os empresários que corromperam meia dúzia de diretores, botar todo mundo na cadeia, não ia ficar bom para o PT, porque você tem que justificar isso. Agora, quando passaram a querer envolver o presidente da República na Maracutaia de forma absolutamente artificial, ele não tinha relação nenhuma com aqueles diretores. E o presidente da Petrobras não tinha culpa. O ministro da Minas e Energia não tinha culpa. O ministro-chefe da Casa Civil não tinha culpa. E o presidente da República tinha. O conselho da administração da companhia não tinha culpa. A auditoria interna não tinha culpa. A auditoria externa não tinha culpa. Eram os diretores corrompidos e o Lula. Essa operação de querer trazer o Lula para dentro da confusão e tirá-lo do cenário político, eu acho que isso atrapalhou tudo. Isso que foi... Porque a Polícia Federal fazia operação toda semana no nosso governo e não dava problema. E pegava gente, às vezes, paciência, conhecida, desconhecida. A Polícia Federal fez, se eu não me engano, mais de mil operações. Durante os governos do PT. Foi o momento em que a Polícia tinha mais autonomia, o Ministério Público tinha mais autonomia. Mas você acha que se não fosse esse lance do Lula, o PT chegaria e falava não, a gente errou, comecei a salão, acontecia coisas debaixo do nosso nariz. Eu acho que a gente teria mais facilidade de compreender o que de fato aconteceu. E seria um ganho até para a oposição. Claro. Se fosse um jogo limpo... Sem cartas marcadas. Sem carta marcada. Eu acho que todo mundo teria aprendido com o episódio. Pô, nós destruímos empregos desnecessariamente para quê? Nós podíamos ter tirado os corruptores das empresas, expropriado as ações como, por exemplo, indenização. Poderia ir para o BNDESPAR, poderia ser leiloadas em Bolsa para receber o Tesouro. E você manter os empregos sem os donos ou os diretores que se envolveram com o crime. Não, destruiu tudo. A Volkswagen já teve corrupção. A Ziemann já teve corrupção. Você não destruiu a Volkswagen e a Ziemann por causa disso. Entende? Por quê? Porque você pega os caras, você pune a companhia ou o patrimônio dos envolvidos, mas você preserva... Mas quando tem gente do governo envolvido, não tem que prender o político também? Tem, claro. Claro, mas eu digo assim, você não precisava ter destruído as empresas. Não precisava ter destruído as empresas. Agora, o CPF envolvido, político, diretor de estatal, empresário, quem quer que seja, ele paga no CPF. Ele vai para a cadeia e perde o patrimônio. Justíssimo. Estamos todos de acordo. Agora, você não precisa passar uma régua nos empregos, nas obras. Paralisação de centenas, milhares de obras pelo país inteiro. Não sei quantos milhões de trabalhadores perdendo emprego. Aquilo ali não dá, meu. A gente tem que aprender com aquilo. Mas e agora? O que vocês aprenderam disso para esse novo governo que está parecendo realmente que o Lula vai ganhar? Ou no primeiro turno, ou no segundo. Você ganha aqui. Como não deixar que os erros do passado repliquem, sendo que o sistema é o mesmo, não mudou nada? Vila, primeiro assim, eu quero deixar claro para quem está nos acompanhando, que eu não dou eleição. Não, não. Eu estou falando isso. Você pode ter um favoritismo, você pode ter até uma cara assim, mas tem muito chão pela frente. E olha aí os episódios. Mata um, mata um. Vamos com calma. Pode acontecer muita coisa ainda. Pode acontecer muita coisa ainda até lá. Mas se dando esse cenário. Dando esse cenário. Eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que perceber, aí é uma visão pessoal. Fernando Haddad não fala em nome do PT nem do Lula. Ok? Eu acho que o centrão, o chamado centrão. Exato. Que deu apoio para Fernando Henrique. Que vai para cá, vai para lá. Que deu apoio para Fernando Henrique, para o Lula e para a Dilma. Pela primeira vez, ele pode, no futuro governo, não ter o espaço que costumava ter. Por quê? Porque nós, que não somos centrão, de esquerda e de direita, de esquerda e de direita, que não somos centrão, temos a oportunidade de perceber que um governo de transição com o não centrão é um governo de transição que pode dar certo, isolando essa camada fisiológica. Não, o centrão não é tanta gente assim. Não. Depende dele, então. Dá para conseguir as reformas sem ele. Eu acho que nós deveríamos testar um modelo novo. Pô, com certeza. Qual que é o modelo novo que eu vejo? E eu repito que... Mas o Bolsonaro falou que ia fazer sem centrão e depois estava lá. Não, aí é que tá. É que o Bolsonaro não consegue fazer o que o Lula é capaz de fazer. Por quê? Por causa da figura do Lula. Não é só. Olha o que aconteceu. Por que o Alckmin foi ser vice do Lula? Exato. Eu ia te perguntar isso mais para frente. Porque o Alckmin enxergou que, diante da ameaça que o Bolsonaro representa, a união dos democratas, mesmo com divergências programáticas... Históricas, né? Podem ser ajustadas num governo de transição. Estou falando de um governo que pode durar quatro ou oito anos disso. Nós podemos isolar o autoritarismo e o fisiologismo que o acompanha. Certo. E se isso acontecer, nós podemos ter um governo de transição que rearrume o Brasil. Para que um dia, um pouquinho mais para frente, a gente reorganize o sistema político em torno de uma centro-esquerda e de uma centro-direita com compromissos. Compromissos. Coisas que não se discute. Porque toda nação tem aquilo que ela não discute. E é muito importante ter um solo comum. Claro. Que são, voltando para o futebol, as regras do jogo. A gente sabe que a bola atravessou a linha, é gol. A bola é redonda, tem uma série de coisas, né? Tem tempo de jogo. Então, eu acho que nós precisamos desse fôlego. Então, eu estou falando a título pessoal. Eu acho que nós precisamos fazer um governo... Isolar o Centrão. Isolar essa turma bolsonarista. Se ele for derrotado, isola. Fala, agora eu sou Lula. Não, querido, você foi longe demais. Agora você foi Lula, mas você foi longe demais na aventura. E não dá para ser assim com o Brasil. O Brasil é importante demais no mundo para uma aventura chamada Bolsonaro. Então, você embarcou nessa aventura, você enriqueceu, você está com as burras cheias de dinheiro, fica longe do poder. Sabe? E vamos decantar esse processo com o sistema político. O pessoal que é mais democrático. O pessoal que tem um solo comum. O Alckmin foi constituíntico, Lula. E aprovou boa parte do que nós estamos tentando defender. Votou a favor do SUS, votou a favor das coisas que a gente está habituado a defender. Então, essa união agora só se justifica... Se a gente estivesse num mundo às mil maravilhas, é bacana disputar Lula e Alckmin. Mas diante do que está acontecendo, a unidade entre os dois é necessária. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Lula, do Alckmin. Quem acordasse agora, depois de um coma, ia assustar, né? Ver Alckmin e Lula juntos. Dependendo para onde ele olhasse. E do outro lado, o Bolsonaro. Aí ele ia assustar menos, né? Eu falo, o que vocês dois estão fazendo juntos? Ah, entendi. O cara toma dois sustos, né? Um menor e o outro maior. Mas uma coisa tem a ver com a outra. A aliança dos dois só é possível. Só por causa do Bolsonaro. Por causa dessa loucura que está acontecendo. Uma loucura que está acontecendo no Brasil. E vice? Já tem vice? Eu daqui a pouquinho. É? Acho que até o final da semana que vem. Mas vai alguma coisa tipo também Alckmin para vencer o maior ou não precisa? Nós vencemos uma etapa importante que foi a vinda do Márcio França para a nossa chapa na condição de candidato ao Senado. Que eu acho uma figura extraordinária. Vai ser um grande senador. Nós precisamos ter um representante como ele. E se Lula e Alckmin foram eleitos, ele vai ser uma peça fundamental no Senado. Agora, desde domingo que eu estou nessa lua de mel com ele. Então, respiramos ontem e hoje. E começamos hoje as negociações em torno da figura do vice. E quando vocês dão essa notícia? Eu acredito que, sei lá, em 10 dias. Até porque o prazo de inscrição da chapa está chegando. Quando que é? Comecinho de agosto. Tem que inscrever a chapa. Entendi. Então, os prazos... Assim, não temos menos de um mês. Mas eu acredito que em 10 dias a gente chegue... Antes de seguir aqui, vamos ver o que o pessoal... Como que está o chat? Está aquela loucura de sempre? Está aquela loucura. Quando vem político aqui ou não? Guerra? Está aquela loucura de sempre. Tem as pessoas criticando e as pessoas elogiando. O que eu leio primeiro? O Haddad que... Aliás, que veio a Nádia Haddad aqui, que não é parente do... Conhece a Nádia Haddad? Que é apresentadora do Bake Off no SBT ou na Record? No SBT, né? No SBT. A Haddad não é uma família só. A Haddad é muito grande. O que tem de gente que é Haddad, né? É muito grande essa família. Eu tenho família em Votupuranga, em Jundiaí, em Andradina, em Monte Alto. São os Haddad parentes. Entendi. Os outros não são. Ó, vou começar com os comentários ruins, então. Aí depois a gente lê os bons. Não, fica com os ruins, que os ruins é que são bons. Isso daí, ó, é casca grossa. É casca grossa. Ó, o Rafael Parrini, ele falou aqui o seguinte, esse cara vive num mundo de fantasia de Hollywood. Segundo o que ele tava falando. E aí teve várias pessoas que colocaram aqui, ventrílogo de ladrão. Foram que colocaram aqui os comentários ruins, a maior parte. Aí teve aqui o Daniel, o PS, ele falou, ó, sou formado, graças a Deus, eu vou pra uma UNI e sou prova disso. E o Renan Jacques mandou aqui um Haddad gigante. Sabe o que que é o problema do cara que xinga? Ele precisava trazer um argumento. Exato, ele fala isso e embaixo, porque ele fez isso, isso e isso, né? Porque senão vira um argumento. Vamos supor assim, o palavrão que me vem à mente quando eu penso no Bolsonaro, eu não posso dizer que... Exato, eu ia até falar isso. Entendeu? Entendi. Eu não posso dizer que... E outra, não vai ajudar ninguém. Vai ajudar o debate. Não vai ajudar ninguém, se eu disser o que eu penso do Bolsonaro. Dos filhos dele. Mas você pode falar assim, na pandemia ele errou por causa disso. Posso, isso eu faço. O orçamento secreto, você pode falar um monte de coisa pontualmente. Exatamente. Mas o que eu trouxe aqui foi um argumento. Eu não xinguei ninguém. Eu não xinguei o Dória, não xinguei o Bolsonaro, não xinguei o Rodrigo Garcia, não xinguei o Tarcísio. Eu trouxe minha visão crítica do que eles estão fazendo. E com argumentos. Aí se o cara falou, não, o Bolsonaro acertou em não comprar vacina. É um argumento. Mas ele vai defender esse argumento? Agora, me xingar por causa da minha amizade com o Lula, resolve o quê? Cara, eu fui um brasileiro que fiquei do lado do Lula mesmo. E eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Estava falando, a gente conversou na criança. Eu moro orgulho de ter tomado essa decisão na vida, entendeu? Aí o cara me xinga por uma virtude. Na época do Lula, a gente tinha uma noção de ser muito popular lá fora. O que você sentiu de autoridades, artistas? Tem uma foto famosa sua com a guitarra do Lenny Kravitz. Não, do Lula. Do Lula, do Lenny Kravitz. Você foi do... Ele fez um desenho aqui antes. Depois mostra aí o do Pato Donald e depois eu vi a história do Pato Donald. Mas como que era o Lula naquela época que ele estava com a popularidade em alta? Não, tinham três pessoas no governo, eu diria, que eram popstars. E são até hoje, né? O Lula no exterior é um popstar. Até hoje, você acha? Até hoje. Até hoje. O Gilberto Gil é um popstar. Exato. A Marina... Você esteve do lado dele, né? Do Raul Gil. Eu era ministro da Educação, o Gil era ministro da Cultura. A Marina era ministra do Meio Ambiente. Que também era outra popstar. Marina também, eu lembro. A Marina sempre foi celebrada no exterior. Muito premiada também. Ex-seringueira, filha de nordestino. A história dela aqui é absurda. Ela é para ter morrida várias vezes. História super... Seringalista, filha de nordestino, região norte. Foi se alfabetizar com 16 anos. Se tornou senadora, candidata a presidente. Era popstar. Eu tenho um... O Gil, cara, é uma coisa de doido. Outro dia eu estava no aeroporto para ir para Brasília, né? E aí a gente ia de avião da FAB para Brasília. Porque juntavam os ministros e íamos todos para Brasília em um avião da FAB. Aí eu chego lá, está o Gilberto Gil e o Bono Vox. Do U2. Do U2. Ali na sala de espera, né? Na sala de autoridades ali de Congonhas. Aí o Gil me apresenta o Bono, o Gil querido, né? E aí eu falei, vocês estão indo de avião da FAB? Então, eles falaram, não, você está indo? Eu falei, estou. Vocês não estão indo para Brasília? Estamos, mas estamos indo no avião do Bono. Aí eu falei, pô, legal, né? Aí o Gil falou, não, mas vem com a gente, pô. Aí você vai uma hora e meia... No avião do Bono. No avião do Bono com o Gilberto Gil do lado. Esses caras, bicho... Imagina a ideia que trocaram, né? Esses caras... Uma vez eu estava no Palácio de Buckingham. Eu fiquei hospedado lá três dias. Mas aí, hoje em dia, você tinha o Mário Frias e podia estar... Quem? O Mário Frias e... Não, mas olha a diferença, né, bicho? A diferença do Mário Frias para o Gilberto Gil é a mesma do Bolsonaro para o Lula. No exterior, eu estou te falando. Então, não adianta o cara xingar, entendeu? O Lula. Essa é real. O Bolsonaro é o Mário Frias no exterior. Entendi. O Lula é o Gilberto Gil no exterior. Eu estava no Palácio de Buckingham, não sei quantos empresários recepcionando o Lula. Chega um cara para mim que eu não reconheço. Eu reconheci, mas não reconheci bem. Chega para mim e fala, você está na delegação do Lula, né? Falaram que você é ministro da Educação. Eu falei, sou. Você podia me apresentar o Gilberto Gil? Aí eu perguntei, retoricamente, a quem eu devo apresentar, né? Porque o cara me pediu para apresentar. Ó, Gil, esse cara é fulano de tal, né? É o cara Jimmy Page. Pô, que pisada na bola, Haddad. Cara, eu tinha acabado de comprar o triplo. Sabe aquele triplo? How to go as suas ondas? Tinha acabado de comprar o triplo do LED. Eu falei, cara, não é possível com você. Porque estava todo grisalho, né? Cabelão grisalho, assim. E eu não tinha visto ele, não tinha visto uma foto dele. Aí eu olhei e reconheci, evidentemente, quando beijei a mão do cara. Tá bom, eu vou ver se eu passo o recado para você. E aí fui apresentar o Jimmy Page para o Gil, entendeu? Então, esses caras, esses três, sobretudo, eram popstars, entendeu? São popstars. Esses caras têm uma representatividade fora. Foi uma época do Brasil que eu acho que a gente não volta mais, né, cara? Era uma época que... Volta, cara. Não fala isso, não. Sei lá, eu tô muito... Não pensa assim, né? Sério mesmo? A gente não tá num momento complicado que vai demorar um... Não tá complicado. Vai precisar de um governo de transição, que eu tô falando aqui pra você. Mas você não acha que o Lula... Você, pelo que eu já tô conversando, me parece que não, né? O Lula não vem um pouco mordido, não, em relação ao que aconteceu? Sem nada, cara. O revanchismo, ele vai vir muito de boa. Eu tenho muito medo quando se fala em regulação da mídia. Você deve responder isso também várias vezes. O que é exatamente essa regulação da mídia? Cara, é você, por exemplo, impedir que numa cidade uma pessoa controle todos os meios de comunicação. Não, isso é correto. Não é calar ninguém, né? Ao contrário. Cala-se assim. Quando você concentra a mídia em poucas mãos, aí você cala, né? Você só tem uma versão. Você tem uma versão das coisas. É nesse sentido. É, mas também tem essa questão das big techs. Exato. Que a gente precisa ver. Entender como funciona isso. Não, e o poder delas. Pois. O poder delas é cada vez... Pode virar uma eleição, né? Não, pode virar tudo. Então, não é... A regulação econômica é diferente de regulação de conteúdo. Claro. Conteúdo, quem regula é a justiça. Você começa a xingar todo mundo aqui, você vai sofrer processo de calúnia, de formação e tal. Exato. E vão te limpar o dinheiro, porque você vai ter que pagar 10 mil pra um, 20 mil pra outro. Exato. Ou o Lênin. O Lênin, né? Joga tudo nas costas do Lênin e do Paquito aí. Sim, sim. Mas não é... Isso aí já tem legislação que corrige. Eu acho o Branda. Eu acho, inclusive, Branda. Eu acho. As indenizações são muito pequenas no Brasil. E todo mundo tinha que ser... Esse negócio de o pessoal ficar desconhecido num Twitter, assim. O cara não tem que mostrar o rosto, saber quem é aquela pessoa. Não, mas esse tipo de debate... Não é? Esse tipo de debate faz parte desse tema. Não, tudo bem. Isso eu concordo. Isso não tem nada a ver. É, com regular... Com regular conteúdo. Não, eu, por exemplo, estou te trazendo aqui, mas pode trazer um candidato de direita e tal, e de repente... Ah, não. Esse cara não pode trazer. Você me pergunta o que você quiser. Exato. Eu estou aqui para responder o que você perguntar. Em nenhum momento ele... Aliás, isso é uma coisa muito legal, né? Nenhum candidato aqui falou, não vou falar de tal assunto. Isso é muito legal, né? É, todos eles... Pelo contrário, você... É só... O assunto tabu é o que você quer ser perguntado. Exato. Para desmistificar aquilo. Então, está tendo uma palavra sua, assim, em nome do PT, que não vamos ter censura. O PT governou 12 anos para isso. Não sei, mas o que eu estou falando é que agora é... Não. O Lula, eu não sei como ele vai voltar, né? É, mas é uma pergunta boa, porque às vezes eu ouço de empresário, assim... Às vezes eu vou em jantar, os caras me convidam para saber, às vezes, essas coisas. Para me perguntar isso. O Lula vem vingativo. Vem com sangue no zóio, né? Teve um cara que me perguntou tantas vezes que eu perguntei para ele, assim... Você deve ter muito peso na consciência para estar me perguntando dez vezes a mesma coisa. O que você fez errado, né? O que você fez para o cara? Entendeu? Não é assim, meu. Ninguém... O Lula não precisava voltar. É isso que eu não entendo também, né? Ah, mas... Ele está tranquilão lá. É que ele quer fechar um ciclo, né? Mas não é isso. A biografia dele tem que ter um fechamento, né? Depois do que aconteceu, ele tem que voltar. Eu acho que antes ele não pensava mais em voltar. Quer ver? Eu vou te contar uma história que é conhecida. O Lula tinha muito carinho pelo Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. A ideia dele é que em 18, o Eduardo seria o candidato a presidente do campo progressista. Da coalizão em torno dele. Então, ele chegou a propósito para o Eduardo ser o vice da Dilma em 14, com o compromisso de que ele seria o candidato a presidente. Nunca foi prometido para o Ciro isso, ser o sucessor dele. Nunca foi prometido para o Ciro. Não, não. Nunca foi. O que aconteceu, que eu já conto essa história, é que eu procurei... O Bangabeira me procurou, que é o Roberto Bangabeira Unger, que é muito próximo do Ciro. Preocupado que a gente ia perder as eleições. Com medo de perder as eleições. E eu dizia para o Bangabeira, olha, o Lula não vai abrir mão da candidatura agora. Porque ele acha que tem direito em concorrer. Mas se o Ciro topar ser vice do Lula, se porventura ele for impugnado, eu defenderia que o Ciro nos representasse. Entendi. E como o Ciro tinha me convidado para ser vice na chapa dele, pelo PT, eu acrescentava. E eu topo entrar na chapa se ele quiser. Entendi. Esse era o arranjo que nós apresentamos para ele. Mas ele não topou. Diz que ele só era indigno, que... Aquelas coisas do Ciro, né? O Ciro tem uma personalidade mais complexa. Exato. Mas eu te cortei. Você falou que o Lula, então... Então ele não precisava voltar. Não precisava voltar. Se não acontecesse a prisão e aquilo lá... Ele está voltando por causa de tudo. Ele ia só apoiar alguém... Ia apoiar alguém. Provavelmente o Eduardo e... O Eduardo ia ser o candidato a presidente em 18. Com certeza. Com certeza. Seria mesmo. E agora ele tem que fechar esse ciclo. Olha, ele é o único que está em condições de fechar esse ciclo, inclusive para o país. Você acha que qualquer outro nome da esquerda, sem ser ele, morre o risco de perder? Não, eu não diria. Eu acho que há pessoas com condições de ganhar do Bolsonaro. Eu acho que eu teria condições de ganhar do Bolsonaro. Acho que o Ciro teria condições de ganhar do Bolsonaro. Agora, com o Lula disponível, eu acho que é melhor não arriscar. Entendi. Entendeu? Você vai escalar que jogador para a final. Entendi. O que melhor se tiver disponível, em condições. É ele, pô. E todo mundo deveria compreender isso, na minha opinião. Isso não é vergonha para ninguém, compreender isso. Mas você acha que, num primeiro turno, um Ciro, por exemplo, deveria já desistir? Não, né? Eu acho muito chato ficar pedindo para as pessoas... Eu nunca pedi para ninguém, irmão de candidato. Nunca pedi. Porque as pessoas têm as suas lutas pessoais. Você negocia, mas você senta numa mesa para negociar. Existe espaço. Se o cara der espaço para uma negociação, aí você faz a oferta. Mas se o cara quer ir até o final, para que você vai se indispor? Agora, eu entendo que nós estamos num momento muito decisivo. Não é uma eleição comum. Não é uma eleição comum. Eu nunca vi uma eleição tão polarizada quanto essa, né? É, porque o outro lado, você não sabe o que vai fazer... Você acha que tem um perigo aí de... Autoritário? De não aceitar o... Não, isso ele vai fazer as palhaçadas dele. O problema não é esse. O problema... Mas ele tem apoio para isso? Não, não tem. Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Nem externo, nem interno. Mas ele vai criar confusão. Pode morrer pessoas, entendeu? Exato. Esse é o problema. Esse é o maior medo. Você viu ele falando? Eu não quero o Capitólio. Quando ele fala que não quer uma coisa, é porque ele quer, né? Porque senão ninguém lembra. Exato. O Bolsonaro, ele... Só para dar o contexto, né? O que foi o Capitólio, né? Que depois da derrota do Trump, o pessoal embadiu lá, né? É. Morreu de... Quando um presidente da república veja, eu não quero o Capitólio. O que ele está dizendo? Veja, eu não quero que as pessoas saiam na rua, atirando em... Então, mas quando ele diz, eu não quero o Capitólio, ele está rememorando as pessoas de que o Capitólio aconteceu. Exato. Então, ele está chamando... Ele está... Sabe? Os interruptores aqui internos estão sendo ligados, né? Aí pinta um maluco desse e entra numa festa de aniversário e mata todo mundo. Então, o Bolsonaro, ele sabe extrair o pior de cada um, entendeu? Ele é especialista nisso. Ele olha e ele sabe mexer no pior. O pior interruptor da pessoa. Ele liga, ele aciona. Ele é a expressão do mal mesmo, né? Ele aciona o interruptor errado das pessoas. Entendi. Enquanto tem gente que aciona o correto. Às vezes você olha para uma pessoa, todo mundo tem defeitos e qualidades. Você olha para as qualidades, né? Pô, vou aproveitar essa pessoa nisso. Isso ela sabe fazer. O Bolsonaro é exatamente o contrário. E você falou que você conhece bem ele, por quê? Porque nos bastidores você teve que negociar muito com ele? Não, é porque ele é uma figura conhecida. Já é meio folclórica. É, lá. Tanto é que os programas que ele ia eram programas humorísticos, né? Ele não ia num programa sério fazer um debate. Ninguém levava o sério até ele. Ninguém levava. Até que levaram demais. Fala, Leni. Ó, tem aqui, vamos lá, o Charles, ele está perguntando aqui por que sacrificaram a integridade pela política? Aquele papo que você falou, né? De que sofreu para caramba, de ameaça. Depende do que você entende por sacrificar a integridade. Eu nunca sacrifiquei absolutamente nada do que eu acredito pela política. Ah, e nesse sentido? Eu achei que era... Não sei se é nesse sentido que ele perguntou. Não sei se é a parte dele... Eu acho que... A ameaça pessoal de ter a integridade física, né? Eu acho que... Cara, quando você está numa comunidade, veja bem, tem gente que tem uma visão mais individualista. Não é meu caso. Eu não fui... O meu pai não era individualista. Minha mãe não era individualista. Meu avô era um líder religioso da igreja ortodoxa do Oriente. Era padre ortodoxo. A minha mãe fez 50 anos de filantropia. Cuidou de uma favela perto da minha casa há 50 anos. Li o evangelho toda quarta-feira pra gente. O meu pai... Imagina, filho de padre ortodoxo. Lá não tem celibato, né? Pode constituir família. É verdade. Então, a minha formação não é a individualista. Eu não consigo andar na rua e não olhar pro lado. Não é da minha índole. Então, quando você quer viver numa sociedade mais justa, a política é o caminho. Como é que você vai mudar a sociedade? Olha, eu vou dar um exemplo pra pessoa que perguntou. O ProUni, um único programa, ofereceu mais de 3 milhões de bolsas de estudo. Um programa. São 3 milhões de vidas transformadas. Gente pobre. Não teria condição de pagar uma faculdade privada. Quando eu saio na rua, é muito difícil eu não encontrar um ProUni, quando eu saio caminhando. Muito difícil eu caminhar na Paulista, onde for, e não encontrar um ProUni. Quando eu vou pra periferia, então, é mais ainda, porque tem mais ProUni na periferia. E as pessoas vêm, pô, Haddad, sou advogado graças ao ProUni, sou engenheiro graças ao ProUni, sou médico graças ao ProUni. Cara, pro individualista, o cara fala, e daí? Não é pra mim? Não mudou a minha vida. Mas a minha vida mudou. A minha vida mudou. Vendo essa galera chegar na faculdade. Muda uma vida, você muda o mundo inteiro, né? Então, depende de como você vê o mundo. Eu vejo o mundo assim. Sabe? Eu faço 3 refeições por dia. Eu sofro em saber que alguém não está comendo. Eu sofro em saber que uma criança está fora da escola. É a minha índole. É assim que eu sou. O que eu vou fazer? Se estou certo ou estou errado? Eu não sei, mas é assim que eu sou. Tem gente que voa de helicóptero, vai pra Miami, nem enxerga essas pessoas. É um jeito de ser. A pessoa não enxerga. Acumula, 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 acumula. É uma casa com 20 quartos, com 30, com 40. Não tem fim, né? Porque como o número é infinito, né? É. Não tem fim. Aí é uma aeronave, duas aeronaves, um helicóptero, três helicópteros. Casa em Miami, casa em Paris, casa em Nova York, casa em São Paulo. Casa no Rio, no Campo do Jordão. Casa... Pô. Cara, não tem fim isso aí. E a vida é uma zona. O cara não tem nem tempo de... Daí ele vai levar o quê daqui, entendeu? Nada. Então, o que eu acho é o seguinte. Nós precisamos buscar um pouco de equilíbrio na sociedade. Está demais. A nossa sociedade está muito esgarçada. É muita miséria ao lado de muita riqueza. Nós precisamos buscar um equilíbrio. E não é ofendendo ninguém, não. Construindo uma coisa melhor. Construindo uma coisa mais justa, uma coisa mais solidária, uma coisa com mais oportunidade para todo mundo. Eu não acho tão difícil fazer isso. E eu pude contribuir, na minha opinião. Vilaela, você não sabe o que é. Você é num restaurante. O garçom esperar, quando ninguém está olhando, né? Vim te cumprimentar e falar, Adai, eu antigamente ficava das duas às seis da manhã para chegar em casa e agora que você botou o ônibus noturno, eu consigo dormir com a minha mulher. Pô, cara, dormi com a mulher. Porra, o mínimo, né? Sabe? E aí, alguém te pergunta, por que você faz política? Eu falo, eu faço política para ouvir esse cara. Eu faço política porque eu quero ouvir esse garçom chegar para mim e falar, eu durmo com a minha mulher. Por causa de uma decisão política que foi tomada. Eu estou com meu filho na faculdade, por causa de uma decisão política que foi tomada. Minha mulher curou de um câncer por causa de uma decisão política que foi tomada. Cara, eu gosto disso. E, assim, se estivesse me faltando alguma coisa, não está me faltando. Eu sou professor concursado, minha mulher é professora concursada, nós estamos com os filhos criados. Por que eu não posso fazer alguma coisa para os outros? E você está falando da prefeitura e no estado. O que você pretende fazer? Primeiro assim, nós estamos com uma crise múltipla, sobreposta, né? Por exemplo, saúde, fila do SUS. O primeiro ano vai ser um ano da urgência. Fila do SUS, absurda, por causa da pandemia, não prepararam o estado para enfrentar. O fluxo, maior atraso aí, tudo represado. Analfabetismo de criança. Evasão de jovens do ensino médio e da universidade. Desaparelhamento da polícia civil. Falta de efetivo, de equipamento, não se investiga mais nada. Ou você prende em flagrante ou você não prende mais, tá? Assim a coisa. Então, e fome. Então, eu estou citando cinco coisas que nós vamos, assim, a primeira providência é tomar conta disso. Então, tem tarefas de curtíssimo prazo que nós vamos ter que enfrentar no primeiro ano. Dá um choque, assim, de gestão e atenção às pessoas. Só isso já vai recuperar o ânimo, sabe? Da população. Só do cara ver que tem alguém trabalhando, você já recupera o ânimo. Agora, tem os projetos de médio e longo prazo. Você vai colher no segundo, terceiro ano de governo. Por exemplo, eu quero criar um sistema estadual de inovação. Nós temos grandes instituições de pesquisa no Estado. Nós respondemos por 40%. Muita empresa, né? Que saiu daqui uns... Muita empresa porque aumenta o imposto do Dória, a guerra fiscal de Minas, do Mato Grosso do Sul. E dá pra diminuir esse imposto? Dá pra fazer alguma coisa... Nós vamos ter que reindustrializar o Estado por vários caminhos. Um dos caminhos é a inovação. Ninguém consegue disputar com o São Paulo em inovação se o Estado ajudar. Claro. Agora, o Estado precisa... Isso é interessante estar aqui, né? O Estado precisa reunir a pesquisa das boas instituições que nós temos e o setor privado, que é o mais forte do país. Se nós estivermos nessa mesa, nós vamos conseguir dar início a muitos negócios em São Paulo, usando a força do governo estadual. Tem vários estados americanos que têm o seu sistema estadual de inovação. Nós vamos criar, pela primeira vez em São Paulo, uma coisa parecida. Você vai ver que nós vamos começar a reindustrializar o Estado de forma completamente nova. Com a participação do governador. Não é imaginando que as coisas... O mercado não resolve tudo. Se você não tiver um incentivo, muitas vezes, a organização do Estado, o planejamento, você não consegue. Você não consegue fazer. O setor privado, às vezes, não sente firmeza de que aquilo vai acontecer e não investe. A chegada do Lula à presidência já vai ser ótima. Por quê? A chegada do Lula à presidência vai dar uma credibilidade para fora. Hoje o Brasil está na baixa. No exterior. Ninguém está levando a sério isso aqui. A chegada do Lula restabelece uma credibilidade externa. O fluxo de investimento volta. Agora, precisa encontrar oportunidade. E isso os governadores podem fazer. Sobretudo o governador de São Paulo. Criar o ambiente, o ecossistema, para recepcionar esse investimento. Isso que é a tarefa de um sistema de inovação. Entendeu? Então, tem muita coisa pela frente. Tem muita... É. Fala, Lenny. Mais alguma dúvida sobre... Tem o dedinho perdido do Lula. O cara está sempre aqui, né? Está sempre aqui. Ele mandou uma lista de perguntas. E aí, eu separei algumas que realmente são para o Fernando Haddad. Porque ele pergunta algumas coisas que têm relação ao Lula. Então, tem que perguntar para o Lula. E outra, tem que fazer um podcast para ele para não fazer entrevista. Não dá para perguntar tudo. Então, é o seguinte. Tem uma pergunta aqui que ele faz. Que ele fala assim. Você não concorda que o estado de São Paulo só é rico porque nunca foi governado pelo PT? Acho que isso é uma pergunta pertinente para fazer para o Fernando. Que envolve o governo de São Paulo. Cara, no governo do PT, o Brasil se transformou na sexta maior economia do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes. No governo do PT, nós acumulamos 350 bilhões de reservas, de dólares em reservas cambiais. Isso nunca aconteceu na nossa história. No governo do PT, nós nos tornamos credores internacionais, inclusive do FMI. O que nunca aconteceu na nossa história. Nos governos do PT, nós geramos 20 milhões de impostos de trabalho. O que nunca aconteceu nessa história. Nos governos do PT, nós quadruplicamos o fluxo de importações e exportações. O que nunca aconteceu na história. Então, do que você está falando? Dedinho do Lula, né? Dedinho perdido do Lula. Do que você está falando, cara? No governo do PT, na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo se tornou credora pela primeira vez. Quem renegociou a dívida de São Paulo fui eu. Reduzi em 50 bilhões a dívida da cidade de São Paulo. Hoje a cidade está montada do dinheiro e não tem projeto. Não os governos do PT. Dória agradeceu a você? Agradeceu, não. Foi mentir na televisão dizendo que encontrou a Prefeitura quebrada. Ah, ele falou isso? É, com todas as agências de checagem de dados desmentindo ele. A lupa, tudo. E ele dizendo que não está dando para fazer nada. Quebrado. Olha o resultado que está aí. Ninguém sabe nem onde ele está. Se ele está em Miami, se ele está onde ele está. Quer dizer, você quando... Nos governos do PT, no governo do PT a dívida pública caiu de 60% para 30%. Sem aumento da carga tributária, sem vender patrimônio público. No governo do PT nós achamos a maior reserva de petróleo do século XXI, o pré-sal. Que hoje produz 50% do petróleo do país. 50% do petróleo do país. Nós estamos importando gasolina e diesel porque o Bolsonaro, o seu Bolsonaro e o seu Temer pararam os projetos de refinaria. E está faltando refinaria no mundo inteiro. Tá? Aí tem que fazer... E se não fosse o pré-sal, nós estaríamos importando óleo cru ou para as nossas refinarias, que são poucas, ou importando mais gasolina e diesel já refinada. Ou seja, quando você fala uma coisa dessa, você tem que perguntar o que aconteceu nos nossos governos. E São Paulo não é rico por causa de Tucano, não. Porque São Paulo se desindustrializou nesses 28 anos. Isso é verdade. E o governo de São Paulo é rico desde o café, meu companheiro. Dá uma lida no Céus Furtado. Por favor, pega o Céus Furtado. É um livrinho de 300 páginas. O livro é de 1959, até hoje vem de 20 mil exemplares por ano. Não vai te custar nada. Lê o Céus Furtado, você vai entender a riqueza de São Paulo. Sempre, né? Olha o dedinho. O Elia Soares, ele está pedindo aqui para você contar sobre o caso das acusações da impobridade administrativa por irregularidades na construção da ciclovia. Não, veja bem. O Ministério Público, ele entra com a ação de improbidade. Então ele acha que você cometeu um erro, ele entra com uma ação. O que é? Quero ver as contas, Gabriel? Não, aqui houve prejuízo ao erário. Não tem nada a ver com corrupção. Corrupção é outra coisa, alguém roubou. Entendi. Aí é um erro administrativo que pode ter trazido um prejuízo para o erário público. O Ministério Público entrou com sete ações de improbidade contra mim. Procurando algum erro? Procurando algum erro. Entra contra todos os prefeitos. Ah, isso é normal? Não, é normal. Não é tão normal, porque ficou tão anormal que mudaram a lei de improbidade para evitar abuso. Porque fica parando... Não, porque começou a entrar com a ação as coisas... Para qualquer coisa. Eu respondi a sete ações de improbidade, fui absolvido de cinco, uma não foi recebida e essa ainda não foi julgada. Entendeu? Vai ser periciada, essas coisas. Entendi. Mas assim, são... Rapaz, você responde a muito processo. Muito processo hoje na vida pública. Isso acaba afastando as pessoas da vida pública. Porque você cansa de pedir ajuda para um amigo para se defender. E custa caro. E aí tem ações que não são só do Ministério Público. Às vezes são ações civis públicas, ações populares. Às vezes são ações de particulares que se sentiram ofendidos por qualquer coisa. Então o político fica muito na berlinda. Até o Edir Macedo entrou com duas ações contra mim. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido por uma declaração que eu dei dizendo que ele era fundamentalista. Então entrou com uma ação contra mim. Perdeu as duas. Mas enquanto não julga, o cara fica te apurrinhando. Ah, você está respondendo a ação. Agora, meu, responder a ação, eu posso entrar com uma ação contra você amanhã. Não quer dizer nada. Entendi. Agora o resultado é que interessa. Eu tenho não sei quantas absorvições, entendeu? E não tenho nenhuma condenação. Perfeito. O que importa é o placar. É o resultado, claro. Você chutou o pênalti. O Ministério Público chuta o pênalti. Vamos ver se o goleiro pega. Antes de entrar a bola, não foi gol, né? Que time você torce? São Paulo. Ó, outro São Paulino aí. Estamos perto do... Porra, Leni. Estamos perto da... Vamos fazer alguma coisa, vai, cara. Amanhã, hein? São Paulo está indo bem agora. Começou a criar vergonha na cara. Quanto vai ser amanhã? São Paulino. São Paulo-Palmeiras. Ó, eu... Cara, eu acho que vai dar um a zero para o São Paulo. É? E aí, Haddad? Acho que vai ser no sufoco. Amanhã, jogo de volta. É um a zero. Ele deve estar acompanhando. Eu não estou acompanhando. Foi um a zero no Morumbi e agora é lá no Allianz, né, cara? É, eu acho que vai ser um a zero assim. Vai ser no sufoco. Mas São Paulo vai com o Moral. Empatou, já passa, você sabe, né? É, é. Aliás, o Allianz Parque só não inunda porque eu fiz uma obra de drenagem da Turiaçu até o Rio Tietê. Uma galeria de quase três quilômetros que o Dória não conseguiu fazer no metrô. Então, você que está falando aí dos tucanos, a gente sabe fazer obra também. A parte lá do Pacaembu também inundava sempre. Não sei quem foi que deu jeito, mas é mais antigo. Não, o Pacaembu foi antes. Foi antes. Foi maluco até. Acho que foi maluco. Fez um piscinão, né? Piscinão coberto. Exato. O Luiz Henrique, ele está falando de uma situação que aconteceu em 2019, que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Haddad pagasse uma multa por impulsionamento irregular de conteúdo contra o candidato Jair Bolsonaro. Está pedindo para explicar essa situação também. É uma multa de cinco mil reais. O Tribunal... Tinha um site que tinha notícias sobre as coisas que o Bolsonaro tinha falado na vida. Uma coisa comprovada. Comprovada. Eram notícias verdadeiras. Aliás, o Bolsonaro faz propaganda do que ele diz. Você não precisa nem se preocupar. Você nem inventar, né? Não precisa nem inventar. O que ele diz é tão absurdo. Eu sou coveiro. É, essas coisas que ele fala. E tinha um site que recolheu essas notícias todas e colocou numa página. E o Tribunal entendeu que nós não poderíamos impulsionar essa página. E nos multou. Eu não entendi por quê. Impulsionar significa o quê? Colocar dinheiro nela? Não. Impulsionar significa... Agora não vou lembrar exatamente o que era isso. Mas acho que era no Google, quando a pessoa fazia uma consulta... Você coloca para ela aparecer antes. Você coloca para ela aparecer antes. Entendi. E aí... Agora, não tinha nenhuma mentira na página. Eram coisas que o Bolsonaro repete até hoje. Entendi. Mas como as pessoas, à época, não conheciam o Bolsonaro, a gente achava que as pessoas tinham que conhecer. Colocar no Google Ads, né? Que é para aparecer primeiro na pesquisa, quando alguém pesquisar sobre Bolsonaro. É. Aí foi uma multa, se eu não me engano, de 5 mil reais. Começou uma multa de um trilhão de reais. Nossa. É. Não, era... Eu estou brincando, né? Era muita grana. Mas era muito mais alto do que 5 mil. E aí a gente mostrou para o tribunal que não tinha fake news ali. Que eram coisas que ele tinha dito. E aí o tribunal reduziu para 5 mil reais. Entendi. A Laís está pedindo para falar sobre projetos para cultura. Ah, legal. A Laís? É, Laís. Laís. Virado Cultural começa contigo também? Não. Começou com o Serra. Com o Serra? É. Comigo começou muita coisa na cultura. Carnaval de Rua começou comigo. A SP Cine começou comigo. Os Fab Labs começaram comigo. Muita coisa da cultura começou comigo. Mas... Se você pegar toda a legislação de fomento à cultura na cidade de São Paulo... Proac. Não. Proac é... Na cidade. É do Estado. Aliás, agradeceu proac. Ganhei três vezes lá, hein? Toda a legislação... Vou falar já do Proac. Toda a legislação de fomento à cultura da cidade de São Paulo... Ou é de um prefeito petista ou de um vereador petista. Quais que tiveram? Lei de fomento ao teatro. Lei de fomento à periferia. Lei de fomento à dança. Lei de fomento ao circo. Tudo. É a SP Cine, que foi o que eu criei. E a galera não sabe o quanto isso faz diferença. Eu sei porque eu fiz quadrinho por causa do Proac. Só que... O que que acontece? Enquanto a prefeitura chegou a investir, na minha gestão, 1,8% do orçamento em cultura, o Estado de São Paulo, incluindo o Proac, investe cerca de 0,3% do orçamento. É muito pouco. É, muito pouco. Pra você ter uma ideia, de um orçamento da ordem de 300 bilhões... O orçamento da cultura chega a mais ou menos 1 bilhão. De 300 bilhões. Então a nossa proposta é aumentar o orçamento mesmo. Só que um pouco... Nós vamos mudar um pouco o foco. A gente entende que o investimento... O despêndio com a cultura não é gasto. Como assim? Ah não, claro. Porque você pode usar... A SP Cine criou o maior ecossistema audiovisual na cidade de São Paulo. São Paulo hoje é líder de produção audiovisual no Brasil. Passou o Rio, depois que a SP Cine foi criada. Eu criei a Film Commission pra permitir as tomadas externas sem burocracia. Que eu quero filmar fora do MASP e era muito mais complicado. Não, não era complicado. Você tinha que entrar em 10 repartições. Hoje você entra num... Você protocola num lugar que chama Film Commission. E ela organiza pra você o set. Isso tanto pra gente quanto um americano quiser fazer uma cena do Homem-Aranha aqui também. A Netflix começou a gravar série no Brasil depois da Film Commission paulistana. Porque era muito complicado. Você passava meses pra conseguir fazer um set. O pessoal ia pro interior, ia pra outro estado. Exatamente. Então, a cultura é uma indústria que pode gerar muito emprego de boa qualidade. E a gente tem que se acostumar cada vez mais. Lenin. Você que tem o nome do Lenin. Não, é Lenin. Lenin? Lenin. Não, eu falei Lenin. Falei Lenin. É Lenin. É por causa do Lenin Kravitz. É por causa do Lenin Kravitz. Entendi. É a cara do Lenin Kravitz. Então, Lenin. O lance é o seguinte. Nós temos que nos habituar a ter o bem-estar nosso. Tem que estar associado cada vez mais com bens imateriais. Coisa que não é palpável. Porque o planeta não aguenta. O planeta não vai aguentar. Na pandemia ficou muito claro o quanto a arte faz falta. O planeta não vai aguentar você só se satisfazer com bens materiais. É carro, helicóptero, casa de cana. Nós vamos ter que nos reeducar e ter prazer com bens imateriais. Nós vamos alimentar muito o nosso espírito daqui pra frente. Muito. Que, aliás, é o que dá mais prazer. Se você não estiver doente, é o que dá mais prazer. Um filme, um livro, uma música. É isso. Então, a cultura é a indústria do futuro, é a indústria cultural. É você produzir cultura. É você criar oportunidades pra as pessoas se expressarem simbolicamente. Que a expressão simbólica é o que nos torna humanos. E que deixa a vida um pouco menos dura, né? O que torna a vida maravilhosa. Entendeu? Então, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa mentalidade e valorizar a leitura, valorizar o teatro, valorizar a música, valorizar uma série de coisas. Cada vez mais investir nisso, entendeu? Mas, pra isso, você precisa ter produção. Claro. Você só tiver porcaria sendo produzido. Não precisa ter produção e precisa ter profissionais estudando e sendo criados cada vez mais pra isso. E criar público pra essa cultura. Porque, sabe? Como se cria público? A educação, né? E o poder aquisitivo baixo também é levando pra periferia a preço popular, praça? Como que é? Não, os CELS, por exemplo, levaram tanta... Você sabe que eu instalei 20 salas de cinema na cidade de São Paulo gratuitas? Ah, é? No CELS. Porque, por exemplo, no Proac, a gente tinha que colocar... Dentro da SPCine. É. A parte dos quadrinhos ia pras bibliotecas, né? Claro. E aí é gratuito, você tem que devolver um pedaço. E agora com e-book, com tudo, puta, fica barato, cara. Quanto custa um e-book? É. Se você tiver uma produção... Pra você replicar... A molecada, pô, a molecada não fica o tempo todo em game? Game é bem material. Claro. Não tem mercadoria ali. Você tem um celular, um aplicativo, um jogo... E você tá brincando ali o tempo todo e tal. Mas como pode ter o game, pode ter o e-book. Claro. Pode ter muitas outras coisas, inclusive, mais saudáveis. E a gente tem que saber explorar isso, né? E... Porque a crise ecológica é muito séria. É muito séria. Mais do que a gente tá imaginando. E se a gente... A gente já não está fazendo nada pra evitar uma catástrofe. Já não está fazendo. Muito pra evitar uma catástrofe. E o... Aí que tal? O Rio Pinheiros e o Rio Tietê é da prefeitura ou do estado? Estado. Do estado. Como que a gente faz? Deixar ele navegável? Deixar ele recuperar ele? Não, o Tietê ele é navegável. Um bom pedaço dele... Não, não. Eu sei. Meus pais são do interior. Tem uma parte lá que ele morava na beira do Tietê. O Tietê pescava e tal. Pescava. Tô falando aqui mesmo, né? Meu avô nadava no Tietê em São Paulo. O meu avô... Sério? O pai da minha mãe tem foto nadando no Rio Tietê. Imagina que doido seria isso. A gente poder ir ao redor do Rio construir todo o mar. Incrível. Incrível. Eu acho que tá avançando a despoluição. Acho que num ritmo realmente que deixa todo mundo um pouco chateado, né? Todo mundo queria ver o Rio mais em ordem, né? É. Mas ele tá sendo despoluído, né? O Rio Pinheiros, eles conseguiram fazer ligações de esgoto. Uma quantidade razoável de residências passaram a ter... Pelo menos... Não sei se o tratamento, mas pelo menos a coleta. Porque tem uma diferença entre coletar e tratar, né? Ah, é? É, porque às vezes você coleta e você vai jogar... Aí não adianta... Você tira o problema de um lado... De um lado e joga do outro. Mas nós temos... Nós temos estações de tratamento que até... Algumas estão até subutilizadas. E você precisa criar ramais. Às vezes você... E o ramal é caro. O ramal o que que é? O ramal é quando você pega todos os coletores e joga num grande duto que tem o tamanho do metrô, assim. Que leva o esgoto todo... O negócio absurdo grande. É grande pra caramba. E tem que ter pressão, tem que ter uma coisa que... Uma área de secção de um metrô mesmo. Passa um trem dentro. Pra levar pras estações de tratamento. Tem umas obras paradas desde a época da Copa, né? Os elevados e tal, né? Não, tem o monotrilho, né? O monotrilho, exato. O monotrilho que ia lá pro Morumbi, né? É, do Morumbi até o... O aeroporto de Congonhas. Esse aí dá as moscas lá. Exato, né? É lamentável. Uma quantidade de obra parada é muito grande. É. Muito grande. Fala, Leni. Ó, o Kaique Diniz aqui perguntou o seguinte. Haddad, você acha que suas visitas ao Lula na cadeia mancharam a sua imagem? Não foi um erro na campanha? É, ele meio que respondeu. Cara, quando você sabe a atrocidade que tá sendo cometida contra uma pessoa... Veja bem, se o Lula fosse culpado, eu poderia visitá-lo como amigo dele. Claro. Porque ele não ia... Eu ia lamentar ele ter errado, mas eu ia querer que ele pagasse pelo erro que cometeu. Não é porque o cara é teu amigo que você vai deixar de considerar justo uma pena. Se o cara cometer um erro... Eu sou super legalista. Sabe? Eu eduquei meus filhos pra eles não cometerem erros. Porque se cometer, vão responder. E ponto. E não cometem. Só como os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro estão com medo... Olha a cutucada aí, hein? Olha só. Estão todos com medo do resultado eleitoral. Porque, pô, rachadinha. 28 anos, cara. Comprar maçã de 6 milhões. Aí você tá falando de coisa grossa e comprovada. Não é que estão inventando. Tá lá, preto no branco, Queiroz, depositando dinheiro pra lá e pra cá. Isso aí tem que responder. Claro que tem. Então, agora, eu sabia o que tava acontecendo com o Lula. Eu sabia que ele tava sendo envolvido numa trama pelo Moro. Eu sou, talvez, dos poucos brasileiros que tive que ler o processo, porque eu era o advogado do Lula. E qualquer jornalista poderia me perguntar, aí na página tal. Eu ia ter que saber responder. Eu lia aquele processo inteiro. E eu sempre falei, esse processo não para em pé. Esse processo é ridículo. Esse processo é absurdo. Agora, se uma pessoa errou, pode ser parente, amigo, correligionário. Pode ser o que for, pô. Paciência. Quando, imagina você, quando um padre comete um erro. A dor que é pra igreja reconhecer o erro. Mas não vai ficar passando, não, né? Quando um pastor comete um erro. Claro. Esse pastor que pediu uma barra de ouro, um quilo de ouro no MEC. Imagina um pastor vai roubar dinheiro do Ministério da Educação com o consentimento do ministro. Roubar uma barra de ouro de um quilo. São 300 mil reais em propina num negócio. Você lamenta. Porque, né? Agora, se um padre pode errar, uma pessoa de um partido político, um político pode errar, um advogado pode errar, um médico pode errar. Não vê esse médico anestesista? Meu Deus, que... O cara médico anestesista? O cara dopa uma mulher em trabalho de parto pra estuprá-la enquanto os médicos estão fazendo o parto? Cara, quando eu vi essa cena, é assim... É monstruoso, né? É uma coisa tão absurda. Ser humano, tem seres humanos que vão falhar. E eu sou a favor de cumprir a lei. Pena de mão, nada disso. Cumpre a lei. Prende o cara, afasta da sociedade. Ele vai passar vergonha, ele vai envergonhar, infelizmente vai envergonhar a família, até gente que não tem nada a ver com aquilo, passa uma vergonha danada. Mas ele vai pagar na forma da lei. Eu sou a favor de cumprir a lei. Agora, no caso do Lula, cara, eu sabia o que estava acontecendo porque eu li o processo. Eu não dei uma de Rede Globo, de acreditar no muro. Eu fui ler. E aí eu falei, não, cara, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. E eu... Eu vou te contar uma história, Lenin. O cara fala, ah, porque era teu amigo. Não. Quando o Alckmin foi acusado, em 2017, se eu não estou enganado, de uma loucura por um empreiteiro que queria sair da cadeia, acusou o Alckmin pra sair da cadeia. Eu estava no programa do Mário Sérgio Conte, na Globo News. E eu disse, isso, em parte, é culpa da classe política. Porque a classe política devia ter a dignidade de defender a honra de um adversário quando sabe que ele está sendo injustamente atacado. Eu falei isso. Aí o Mário Sérgio Conte me perguntou, você teria condições de aqui, agora, defender um adversário que está sendo atacado na honra? Sim, Geraldo Alckmin. Está sendo atacado na honra e está errado. Porque eu conheço o governador, está errado o que estão falando dele. E ele é do PSDB, não é do PT. E eu estou defendendo ele aqui, ao vivo, porque eu sei que está errada essa denúncia. Então, para mim, não tem... Para mim, é o seguinte, disputa política é em campo com argumento. Aquela coisa... Vamos voltar para a metáfora do futebol. Lá dentro do campo, nós vamos seguir as regras e eu vou tentar fazer gol em você, você vai tentar fazer gol em mim. E ponto. Fora. Agora, fora, meu amigo. Se vão... Você é de um time, eu sou de outro. Estão te atacando. Eu sei que está errado. Eu fico quieto porque você é um jogador. Ah, se complicar a vida do Neymar, vai ser bom para mim, porque aí não vai ter o Neymar para eu marcar. Cara, não dá. Se o Neymar está certo, você tem que defender o Neymar. Se o Neymar estiver errado, por mais dinheiro e famoso que ele tenha, seja, você tem que dizer, paga, pô. Então, eu aprendi com meu pai a fazer assim. Entendeu? Quem aprendeu a fazer diferente, faz diferente. Eu aprendi em casa assim. Se a pessoa é honrada, você defende ela independentemente das consequências sobre você. Então, eu não me arrependo de ter defendido uma pessoa que estava sendo perseguida pelo muro. Ponto. O Eduardo Pereira está perguntando aqui sobre segurança pública. como é que você vê a situação de São Paulo em relação à segurança pública? Bom, as pessoas estão muito apreensivas pelo seguinte, o São Paulo é recordista em roubo e furto de celular em estelionato. Estado ou cidade? Estado. Muito grave a situação de furto e roubo de celular e estelionato. São os crimes com o maior número de BOs. Boletim de ocorrência. Estelionato? Estelionato é quando pega o teu Pix, quando passa um WhatsApp para você. São esses golpes, né? Esses golpes todos são estelionato, né? Tá. E roubo de celular. Roubo e furto. Às vezes com violência, às vezes sem violência, furto ou roubo, né? Bom, qual é o problema? Hoje nós só estamos prendendo em flagrante. Então, você vê o roubo acontecer, você vai lá e prende o cara. Você vê o traficante com uma trouxinha vendendo, você vai lá e prende o cara. Só que o grande criminoso, o cara que organiza essa rede, ele não tá na rua. Claro que não. É o receptor, né? É o receptor ou o traficante, né? O grande traficante. Pra você chegar nesses caras, você precisa de uma polícia investigativa. Não adianta o policiamento ostensivo na rua sem a polícia investigativa. Porque se o policiamento ostensivo funcionar, você vai encher as cadeias. Mas o crime vai substituir quem você prendeu por outras pessoas que vão ser aliciadas. Se você não pegar o ninho, o ninho do crime, você não vai resolver o problema da rua. E quem faz isso é a polícia civil. Com equipamento, inteligência e efetivo. Se você tiver delegado só cumprindo tabela, batendo carimbo, você vai perder pro crime. É o que está acontecendo em São Paulo. O estado de São Paulo tá perdendo pro crime porque não investiu na polícia. E aí tá todo mundo chateado, ganhando mal e sem resultado. E perigo na rua, né? É isso que tá acontecendo. Eu tava te contando, né? A moça que nos acessora não pôde comprar um tênis numa loja porque o policial falou assim, tem que ir embora daqui, vão te roubar. Falei, não, mas... Aí ele falou, você não vê que as lojas estão todas fechando aqui no centro? As lojas fechando no meio-dia. Com medo. Com medo de saque. Eles perderam o controle do centro da cidade. A prefeitura e o estado. Não sabem o que fazer. Aí ficam jogando bomba pra dizer que estão trabalhando, como se isso fosse resolver. Isso só muda o cara de lugar. A bomba só muda o cara de lugar. Entendi. Tem uma pergunta sobre economia aí? Queria trazer um assunto que a gente falou aqui à tarde com a Renata, né? sobre... Não, aqui, inclusive, já foi. Já foi? Já foi. E essa parte de economia, a parte que acusa muito o PT de socialismo, o medo de virar Venezuela, o inchar muito o Estado, o que você tem a dizer sobre essa parte? Olha, é engraçado essa pergunta, porque quando você vai nos livros de história econômica, você vai ver que a carga tributária ela aumentou em duas situações. Vou falar... Posso errar na vírgula, mas eu vou dar um número redondo pra você. Quando teve o golpe militar, a carga tributária girava em torno de 16% do produto brasileiro, do PIB. Do PIB. 16%. Quando terminou o regime militar, a carga tributária era de 26% do PIB. Então, em 20 anos, mas aumentou em menos de 20 anos. Ela subiu rápido e depois estabilizou. Estabilizou. Então, de 64% a 85%, foram 21 anos de ditadura, pega o período, carga tributária de 16% pra 26%. Bom, aí ela ficou estável até o plano real. ou seja, de 85% a 94%. 10 anos, estável em 26%. Aí ela subiu de 26% pra 32% durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. E permaneceu mais ou menos em torno disso até hoje. Então, os dois momentos que o Estado cresceu foi num período do regime militar e num período do governo FHC. É isso. é isso que está nos livros. E não tem como a gente reduzir isso. Eu acredito que não. Parece que são quatro meses ou cinco meses que a gente trabalha pra pagar o governo. É um terço da renda, mais ou menos. É muito pesado. O problema é o seguinte, você não consegue garantir escola pública universal, saúde pública universal, assistência pública universal. Você não consegue assegurar tudo isso que o Brasil não tinha. o Brasil não tinha isso. E agora, depois da Constituição de 88, tem. Eu acho que se a gente racionalizar os tributos, porque tem gente que paga muito e tem gente que não paga nada. E também escoa desse dinheiro muito pra mão errada. Pra mão errada. Então, se a gente racionalizar o Estado, eu acho que a gente consegue melhorar. No governo Lula, a carga tributária ficou estável. Estável. inclusive a Dilma. Ficou estável. Não teve aumento de tributo. A carga tributária... Volta o papo do CPMF, né? É, mas nós perdemos a CPMF no nosso governo. Foi criada no governo Fernando Henrique e acabou no governo Lula. Graças a Deus. quando a pessoa pergunta da Venezuela, tem que ver os dados, porque senão volta a pergunta do dedinho, né? Perdido do Lula. Mas por que que essa... E aí você fala, meu, você está em que página de que livro, entendeu? Mas qual parte do socialismo que vocês defendem? É o que? É o Estado cuidando da parte de educação? Eu vou te ser muito sincero, Vilela. Eu acho, assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter dois apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas, de 500 milhões, um bilhão, dois bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar um bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Tem impacto real? É muito dinheiro? Depende do alíquota, depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda de tal ordem que se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco hoje um único homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. Quer dizer, as reservas cambiais de um país como o Brasil. Então, está havendo, é uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você arrebenta a concorrência e ganha super lucros. Quanto tem o Jeff Bezos? Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho? Começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil aqui a gente... Então, o imposto de soberança, só para concluir, o imposto de soberança ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom Mas não é o imposto sobre altas fortunas, é outra coisa. Soberança. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra, um cara que herda um bilhão não vai saber o que é a vida? Sabe nada da vida? Até para o herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Hoje, o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico. E isso está medido. Então, nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é a questão. não vai piorar a vida do rico. É que parece que tudo isso começa com boa intenção e depois vai baixando, vai vindo para cá, para mais baixo. E eu ia falar também dessa dificuldade de empreender que tem no Brasil que acaba assustando o pessoal. Não sei como facilitar... Ah, meu, nós criamos o Super Simples que é a maior mão na roda. Ah, sim, com certeza. Eu lembro quando apareceu o Super Simples e foi uma mão na roda. Mas quantos milhões de empresas se beneficiaram do Super Simples? Mas ainda é muito difícil, né? Do que era melhorou muito. Não, tudo bem, mas ainda... Eu sei porque assim, eu sempre tive pequenas empresas, conforme eu te falei, até os 36, 37 anos eu era um pequeno empresário que vivia da renda das minhas pequenas empresas, com meu pai, com meu cunhado. E era muito pior do que hoje. Com certeza. Entendeu? Então houve uma melhoria significativa disso aí. Agora, nós paramos de avançar, né? Total. Total. É muita regra, é muita coisa e é muita margem pra... Agora, eu acho o brasileiro um povo empreendedor, sabia? Com certeza, apesar de todas as dificuldades. Mas é um povo empreendedor. E por isso que é estranho um cara como o Dória, que se dizia empresário, gestor, cometer a atrocidade que cometeu durante a pandemia, né? Exato. Que é carcar imposto em cima de quem está na pior, né? É. Porque o cara estava sem demanda, o cara não estava vendendo. E aí você vai lá e... Pum! E piora ainda, né? Piora a vida do cara. É. Manda aí, Lenis. Aqui foi... Já foram quase... Foram todas as perguntas aqui do pessoal. Só tem... Posso ler mais uma do Dedinho Podre que ficou faltando que ele... Do Dedinho Perdido. É que ele... Ele mandou umas 20 perguntas aqui e aí vai virar um podcast dele, né? Ele falou aqui o seguinte, ó. O Lula Sábado agradeceu a um cara que quase matou um cara por divergência política que foi o Marinho. Você acusou o Bozo de instigar a violência. Os dois pontos são... Não se equiparam. PS, já gastei 250, bala, 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 tá falando superchat aqui que ele mandou um monte. Tá bom. Ah, já gastou 250 reais. É. Pô, eu vou tomar um café aqui. Exato, né? Vamos pagar mais um café aqui para nós aqui. Olha, é... Eu não fiquei sabendo... Não, teve um lance é o seguinte. É bom explicar para as pessoas. Estava tendo... Eu não lembro qual era a ocasião. Não lembro exatamente qual ocasião. Na frente do Instituto Lula estava uma concentração de petistas. Uma concentração de petistas. provavelmente era um ato de solidariedade ao Lula. Isso recente agora. Não, faz tempo. Ah, faz tempo? É, faz tempo. Eu nem lembro quando. Faz tempo, faz anos. Então tinha um grupo de petistas se solidarizando com o Lula por qualquer questão. Se você for na internet, você vai achar. Aí pintou um cara e foi agredir a manifestação. E foi empurrado por um petista. Que é esse cara aí. Ah, acho que eu lembro. Foi empurrado. E, pô, num lance horrível, né? Veio um carro e apanhou esse cara que não veio a óbito. Não morreu. Mas foi gravemente ferido. Então é evidente que houve um erro. Fala, não, mas foi uma reação. Pô, mas não deve reagir. Ainda mais na rua. Exato. Você pode competir. Mas assim, dizer que o cara teve intenção de matar é outra conversa. Sabe? O cara... E nem houve da parte do Lula nenhum gesto anterior dele dizendo, ah, se vier aqui no Instituto, mete porra. Não. Foi uma situação que vitimou a pessoa. A pessoa foi hospitalizada que eu me lembre, aí eu não quero também falar de coisa que eu não sei, que eu me lembre a pessoa se recuperou do assistente, entendeu? E, assim, por infortúnio total eu soube que veio a falecer de Covid. Ah, ali. Veio a falecer de Covid. Nada a ver com o acidente. Muito tempo depois. Eu tô contando aquilo que me passaram dessa história. Eu me lembro de coisas da época e lembro de coisas que foram meio que passadas. Eu leio até dar uma olhada e depois você acha. Mas é bom dar uma olhada. Agora, comparar isso com um sujeito que entra numa festa de aniversário e sai matando a família. Porque a festa era o tema era Lula e o cara... Não, peraí. E o cara na rede social. Ali era o Instituto Lula. Não foi um petista que foi na casa de um bolsonarista. Era a casa do PT. Era o escritório do Lula. O sujeito foi provocar. O invadiu. Justifica o empurrão? Não, não tô aqui pra... Quando vem um cara provocar, a orientação que a gente recebe é o seguinte. Chama a polícia. É claro. Ou contém a pessoa. Imobiliza a pessoa se a pessoa for agredir alguém, tiver com uma faca, imobiliza. Contém a pessoa. Não é o caso de Foda Iguaçu, pô. Foda Iguaçu era um policial. Federal. Entrou armado num salão de festa e matou um chefe de família. Acho que comparar essas duas coisas é uma técnica bolsonarista que não dá. O Bolsonaro tá tentando fazer isso? Não dá, pô. Não tem cabimento. Tem que ser o primeiro a vir a público e falar que isso é inadmissível, que é um absurdo e tal. É isso. Eu não tô justificando o erro de ninguém, viu? Eu só tô comparando situações muito diferentes. Mas é esse fato que ele tá comparando mesmo? É isso, né? É isso mesmo. Foi um incidente durante o Instituto Lula. Eu acho que eu lembro. O cara tá respondendo judicialmente. Ele vai... Tá respondendo judicialmente. Claro. Sobre aquilo. É isso? Tem só mais uma pergunta que é sobre... Deixa eu só puxar aqui. O plano pra educação básica. Tá falando o seguinte aqui. Não seria melhor ao invés de investir, de continuar investindo no ProUni, investir na base e deixar todos no mesmo nível? Olha, nenhum país do mundo opta por uma coisa ou por outra. Você calibra. Hoje, 80% do recurso é investido em educação básica. 20% em educação superior. É uma proporção razoável no mundo. Não é uma coisa muito desproporcional que acontece no mundo. Porque é o seguinte, se você não tiver pais universitários, você vai prejudicar os filhos. Se você não tiver professores universitários, você vai prejudicar os alunos. Então, a educação, ela é um ciclo geracional. Você tem que pensar ciclicamente quando você pensa em educação. Porque senão você vai cometer um erro absurdo. Então, vamos botar todo mundo na creche primeiro e depois resolve o resto. Eu estudei em escola pública até oitava série. E era muito boa. Você tem que pensar a geração geracionalmente. Quando você pensa geracionalmente, você consegue entender a dinâmica da educação. Você tem que reservar um recurso para a educação superior. O Brasil, com tudo que eu fiz, e eu fui de longe o que mais fez. O SISU da minha época, expansão das federais, criação dos institutos federais, o ProUni, tudo da minha época, lá no Ministério da Educação. Com tudo que nós fizemos, nós temos menos universitários que a Argentina e Chile. Menos que a Argentina e Chile? Proporcionalmente. São mais de oito mil. Mas nós tínhamos três milhões de universitários, temos quase nove. Melhoramos muito. Mas nós precisávamos chegar ainda nos doze para estar em uma situação razoavelmente confortável. Ainda precisava expandir mais. então a conta da educação é um pouco... Ou outro, né? Não, não dá. Porque o professor, você vai formar onde? E os pais dos alunos, você não vai formar? É que antes estava desregulado, né? Hoje está provado, Vilayla, que é interessante isso. Dois terços do desempenho de um estudante tem a ver com a família dele e não com a escola. Dois terços. explica o desempenho do aluno. Porque a gente não repara o quanto a gente educa os nossos filhos. Claro. Começa do vocabulário, começa da sintaxe. Ajudar na lição de casa. Por que uma criança de três anos fala, três, quatro anos, fala perfeitamente numa casa e na outra não? Tem a ver com os pais, com os avós, o avó que conta história, que lê história. Uma criança que tem um avô analfabeto tem uma formação. uma criança que tem um avô letrado tem outra formação. E ele nem foi para a escola ainda. E você já está distinguindo. Por quê? Porque o avô que conta história, que lê, que tal, vai dar uma formação para o neto. O outro analfabeto não pode. Então, a educação tem que ser pensada geracionalmente. Porque senão você vai cometer muitos erros de gestão, entendeu? Faz todo sentido. Aqui foi. É isso. Haddad, obrigado demais pelo papo, mas você não está livre não, hein? Eu sempre termino aqui fazendo três mesmas perguntas para todo mundo e contigo não vai ser diferente. Vamos lá. Falamos aqui da sua trajetória, história de vida, sua atuação na política e olhando para trás, Haddad, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Ou na política ou na... ou da sua vida? Olha, todo mundo passa por momentos difíceis, né? Mas acho que o dia mais dramático que eu vivi foi o dia que eu perdi a eleição para o Bolsonaro. É mesmo? Ah, aquilo ali... eu vi o pavor nos olhos das pessoas. Eu até fiz um discurso dialogando com esse pavor, um discurso da derrota, vamos dizer assim. Foi dialogando com o pavor que eu vi no rosto das pessoas. E as pessoas estão não certas. Então, aquele dia foi um dia que não vai sair da minha memória. menos em função do que eu estava vivendo e mais em função do que eu estava vendo... Não pela derrota pessoal, mas... Não, não era uma questão pessoal. Entendi. Era um país que se perdeu, sabe? Era um país que estava se perdendo ali e muita gente sentindo que isso ia acontecer. Entendi. E essa sensação, em relação a hoje, ela está melhor? Você está mais otimista? tá... Não, essa... Veja só, esse dia eu não vou esquecer. Tá. Daqui 50 anos eu viver, se Deus quiser, eu vou lembrar desse dia porque foi um dia... As pessoas tremiam, Vila... As pessoas me abraçavam, as pessoas lacrimejavam, as pessoas choravam, as pessoas gritavam. Foi uma coisa absurda. E eu tentei fazer um discurso... Se você rever o meu discurso, que está no YouTube, um discurso para tranquilizar as pessoas. Eu falo, nós estamos aqui, nós não vamos largar a mão de vocês. Nós estamos juntos. Nós vamos atravessar isso juntos. Foi um discurso para, sabe, atenuar a dor que as pessoas estavam sentindo. Entendi. Mas eu senti a dor das pessoas. Ela penetrou minha alma. Reverberou muito forte. A segunda pergunta é a seguinte, iremos morrer um dia? Espero que demore muito tempo, Haddad. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 293 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras. Qual seria seu hipótese? Outro dia, o... Você lembra um pouco... O Porchat. Você lembra um pouco o Toquinho aqui, o Toquinho mais novo, não parece? É, lembro mesmo. Quando ele deu risada aqui, eu falei, pô, parece o Toquinho. Não, não. Já te falaram? Eu queria tocar aquele veloco. Pô, já pensou? Você ia falar de quem? Eu estou arranhando até hoje e nada. Eu acabei de interromper e você ia falar de quem? Você ia citar... Não, o Porchat me perguntou o que vai na tua lápide. Eu falei, eu tentei. Isso vale para tudo, né? Vale para tudo. Para a minha mulher, para o meu filho também. Filho, eu tentei. Fiquei o meu melhor, né? É isso. Eu acho que é uma boa síntese da vida, né? E a terceira pergunta é qual dúvida você tem, qual questionamento você se faz. Divide com a gente, assim. Hoje. Eu sempre olho para o Homo sapiens como assim. Eu olho para esse bicho com... Por isso que a antropologia me atrai tanto. A minha grande interrogação é olhar para o Homo sapiens e responder. Que bicho é esse? É a grande dúvida da minha... Que ele venceu a corrida. E daí tinha mais uns outros disputando e ele é o vencedor. Ele é o Homo vencedor. Adiquilou todos os outros. Exato, né? Mas eu olho para esse organismo com grande interesse e com muitas dúvidas sobre o seu potencial. O que você está querendo, né? O seu potencial. Do que ele é capaz? Exato. Das melhores coisas e das piores coisas. Mas é intrigante, né? Total. É um bichinho intrigante. E a arte pode salvar a gente, né? Vai salvar. Vai salvar. Obrigado, Haddad. Obrigado vocês que estiveram aqui até agora. Lene, o que você fala no final do programa? Fica à vontade. A arte vai salvar a todos escrevendo nos comentários. Não, era para você dar os recados finais só. Ele gostou. Ele se empolgou. Ele se empolgou. Era para você falar se inscreve no canal. Eu falei que ele estava certo na leitura do título, né? Ele se empolgou aqui. E agora ele escalou. Calou. Então você que esteve agora até aqui nesse final escreve nos comentários a arte salva que a gente sabe que você chegou até o final. E aí agora com você. É, dê um joinha, se inscreva no canal, torne-se membro e é isso aí. Como o Jujuba. Valeu, Lenny Kravitz. Valeu. Eu sou Lenny Kravitz, hein? Você vê? Quero ver ele com violão, com a guitarra. Isso aí manda bem, cara. Manda bem? Manda. Tem uma banda gospel. Depois ele vai te mostrar. Pois é, não, bicho. E é na guitarra, não? Eu toco canto, toco violão, toco batera. Caraca. Só eu, então, sobre isso. Eu também. Até mais, gente. Falou. Valeu. E aí